Bora começar, estúdio? Adalberto, está ao vivo. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao seminário primeiro ano do governo Lula, Balanço da Reconstrução Nacional e Perspectivas, uma realização da Fundação Maurício Grabóis. Um abraço aos que participam presencialmente deste evento no auditório da sede do PCdoB na cidade de São Paulo e àqueles e aquelas que irão acompanhar os debates pela TV Grabóis e pelas contas do PCdoB no Facebook e no YouTube. Registro o agradecimento aos gestores públicos, lideranças políticas e dos movimentos sociais, economistas e intelectuais das mais diferentes áreas que irão participar como palestrantes, nos oferecendo reflexões e ideias, bem como aos debatedores e debatedoras que irão dialogar com os expositores e expositoras. Transcorrido quase um ano do mandato do presidente Lula, impõe-se avaliar as realizações, o estágio alcançado da reconstrução nacional e do impulso ao novo ciclo de desenvolvimento soberano, alicerçado na democracia e direcionado a proporcionar vida digna ao povo. Nossa expectativa é que, simultaneamente, o seminário aponte os obstáculos e desafios que persistem, tendo em vista, em conjunto, oferecer ideias e propostas que contribuam com os necessários avanços e maiores conquistas no segundo ano do governo. A primeira questão a sublinhar nesta abertura, o referencial tanto ao balanço do primeiro ano do governo quanto às perspectivas deve ser, obviamente, a essência do programa com o qual o presidente foi eleito, cujo título é Diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil. É claro que, como a história demonstra, em todo o processo de mudança, de maior ou menor envergadura, os programas, no caso em tela, Reconstrução e Transformação do Brasil, quando confrontados com a realidade concreta, com a efetiva correlação de forças no quadro nacional e internacional, recebem contra si impactos, demandando, por vezes, manobras, mediações, concessões até, se, entretanto, indica a conduta política de uma tática justa, capitular ou abdicar de sua realização no grau que a luta de classes venha permitir. As forças progressistas e de esquerda passaram, num período recente, no Brasil e na América Latina, por um processo, digamos, de experiência concreta de governos, que em nosso país se transcorreu de 2003, primeiro governo Lula, até o golpe de novo tipo, que depôs a presidenta Dilma Rousseff, 2015-2016. Se impunha, lá bem no início deste século, contrapor ao projeto neocolonista da Alca e promover, segundo a singularidade de cada país de nossa região, uma transição da nefasta ordem neoliberal que fora incrustada nos Estados nacionais para um modelo de desenvolvimento autônomo assentado na democracia. Sabemos que este ciclo frutificou no Brasil e na América do Sul, mas foi severamente golpeado por uma contra-ofensiva do imperialismo em colúio com setores das classes dominantes locais, promovendo graves retrocessos. As forças políticas progressistas da região e em nosso país também foram impelidas a formular políticas de governança, conceber projetos de desenvolvimento e também sistematizar as lições dessas experiências, bem como as razões das derrotas impostas pelo imperialismo em conjunto com a direita e a extrema direita. O PCdoB, da parte dele, tendo em conta essas tarefas, realizou a nona conferência nacional e nos décimos terceiros e décimo quarto congresso, sob a ótica dos comunistas, fez um balanço desse ciclo, daquele primeiro ciclo dos governos progressistas Lula e Dilma. Faço essa nota para sublinhar que os comunistas brasileiros, portanto, têm referências teóricas históricas e políticas em face dos desafios que se colocam em uma realidade inteiramente nova do terceiro governo do presidente Lula. Em especial, cabe uma referência à nona conferência nacional da legenda comunista, realizada no primeiro governo Lula em 2003. Os comunistas brasileiros pela primeira vez na história da República assumiram responsabilidades no Ministério do Governo Federal. Diante desse ineditismo, esta conferência definiu diretrizes e parâmetros que seguem indispensáveis à experiência atual, mesmo sublinhando que a conjuntura hoje é bem diferente daquela. trata-se de uma das contribuições políticas relevantes do período da presidência do camarada Renato Rabelo. Os comunistas em governos de coalizão no capitalismo, nos quais a legenda comunista é minoritária na frente. Em 2003, como agora, se concluiu que, nas circunstâncias do Brasil, essa participação se apresenta irrecusável. Essa certeza, lá e cá, vem do papel político desempenhado pelo PCdoB para a vitória do presidente Lula e pela dimensão tática e estratégica do governo. Em governos de composição ampla, com base de apoio parlamentar heterogênea, a dinâmica se rege pela unidade de luta, permeado pelo debate programático e de ideias. Como em toda convivência interpartidária de frente política, sublinha o camarada Renato Rabelo, sobretudo em frentes com responsabilidades de governar, a relação predominante é de unidade, política. Pois se a ênfase for na luta, a aliança se desfaz. Contudo, o pensamento político da nona conferência refuta o seguidismo. Indica que o partido deve preservar sua autonomia política em relação ao governo. A lealdade e o apoio que ele presta não impliquem renúncia a esta condição. ao contrário, a crítica construtiva é indispensável ao próprio governo para corrigir eventuais descaminhos. Muito bem, camaradas, amigos e amigas, a tática do PCdoB tem como objetivo central garantir o êxito do governo Lula na sua missão, no seu compromisso de união, de reconstrução nacional e transformação. Em outras palavras, reconstrução nacional e impulso a um novo ciclo de desenvolvimento soberano com base numa frente política ampla, impulsionada pelo povo e por intensa luta ideológica e cultural. Nosso seminário, portanto, visa oferecer ideias-caminhos ao êxito do governo Lula. Se o governo viesse a fracassar, isso abriria caminho, provavelmente, para o retorno da extrema-direita. O PCdoB, a convite do presidente Lula, participa do governo à frente do estratégico Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tendo como titular a presidente de nossa legenda, Luciana Santos. Daqui a pouco, vamos assistir uma conferência da ministra Luciana, que irá discorrer sobre o tema da reindustrialização do país sob novas bases tecnológicas. Trata-se de uma exigência imperativa à reconstrução do país quanto à implementação de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Outras lideranças do partido exercem responsabilidades importantes nas áreas da saúde, da educação, do combate à fome e do desenvolvimento, entre outras. Nossa bancada, na Câmara dos Deputados, é muito atuante, integra a base do governo, dando importantes contribuições à governabilidade. na esfera dos sindicatos e das centrais sindicais, dos movimentos sociais, o partido também se empenha em unir e desencadear mobilizações autônomas do povo, visando conquistar direitos e impulsionar o governo a realizar o seu programa. A dinâmica do governo Lula, neste primeiro ano que se completa, tem se dado com aguda luta de classes e pressão do imperialismo. A luta política de ideias e a guerra cultural, como se esperava, se realiza em alta temperatura. O governo de composição ampla, com base de apoio parlamentar heterogênea, tal como a correlação de forças exige, tem sido rigido pela unidade luta e permeado pelo debate programático e de ideias. No outro plano, a extrema direita, embora derrotada nas urnas, relativamente isolada no parlamento, embora Bolsonaro condenado e sentenciado inelegível, segue com larga base social. Via guerra cultural, continua disseminando ideias e valores reacionários, racistas, misóginos, falsamente patrióticos, manipuladores da religiosidade, pregadores do ódio e da violência. O balanço deste primeiro ano de governo e a perspectiva para 2024, obviamente, precisa aferir as condicionalidades da situação mundial e nacional. As mesas de debate foram concebidas para examinar vetores que se destacam para avaliarmos os resultados até aqui de nosso governo. Primeiro, a construção de uma maioria política no âmbito do Congresso, bem como da hegemonia das ideias democráticas e progressistas no seio da sociedade em contraposição à resiliência do bolsonarismo. Segundo, superar o quadro de tragédia social, fome, inclusive, assegurando rápida melhora da situação de vida do povo, o que abarca saúde, moradia, alimento, emprego, renda, segurança. Terceiro, retomada do desenvolvimento econômico com papel destacado do Estado Nacional com investimentos públicos e privados. Quarto, reinserção soberana do Brasil no mundo conturbado, instável, com uma política externa assertiva que aproveite as oportunidades que afloram, paradoxalmente, dessa situação internacional, sacudida por guerras, crises e transição no sistema de poder mundial. E a mobilização do povo como fator indispensável à governabilidade e ao projeto de reconstrução nacional e desenvolvimento. Sob as condicionalidades externas e internas, já se sabia que o mar se apresentava revolto. mas a cada semana deste ano que termina, o terceiro governo Lula vem tendo que se ingrar um oceano violento com quase ou nenhuma bonança. Do quadro internacional, apenas vou salientar que a instabilidade mundial, guerras, tensões, ameaças, deriva de que o imperialismo estadunidense não aceita e nem aceitará pacificamente perder hegemonia no sistema de poder mundial pacificamente. Assim, maquinou via OTAN a guerra da Ucrânia para tentar debilitar o poder nacional da Rússia. Assim, respalda totalmente o genocídio em Gaza, perpetrado pelo Estado de Israel contra o povo palestino, porque o Estado de Israel é uma espécie de porta-aviões dos Estados Unidos no Oriente Médio. A outra chave para se entender a situação internacional é que o capitalismo envolto em múltiplas crises ainda não se recuperou da grande crise iniciada em 2007 e 2008. E o capitalismo em crise a história demonstra é o terreno fértil para o fascismo. Daí a presença da extrema direita na cena política mundial, como demonstra a vitória de Milley na Argentina e a resiliência do bolsonarismo em nosso país. O governo, mesmo antes da posse, teve que buscar orçamento diante de um Estado depauperado pela extrema direita, situação contornada com a PEC da transição que aportou 145 bilhões de reais ao orçamento federal. Já em 8 de janeiro, o governo teve que sufocar uma sublevação golpista da extrema direita. As desfuncionalidades do Estado nacional, advindas, de distorções e desmanches promovidas pelo bolsonarismo, o poder executivo com suas prerrogativas dilapidadas, quer seja pelo orçamento federal capturado em grandes fatias com expedientes estranhos ao regime presidencialista, quer seja pelo Banco Central, repassado ao controle do capital financeiro, impondo uma política monetária antagônica ao programa eleito pelas urnas. Diante dessas condicionalidades, amigos e amigas, camaradas, severamente adversas, podemos assim dizer, eu vou destacar aqui em torno de cinco, seis pontos para a nossa reflexão. Nos parece, o Brasil passou a ter uma política externa que o reposicionou no cenário internacional, política essa pautada pelos interesses de nosso país, pela defesa da paz e cooperação entre os povos. O país voltou com destaque na arena internacional, como demonstrou a conduta assertiva de nossa diplomacia, agora, quando o nosso país assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, defendendo a paz, condenando o massacre do povo palestino e isolando os Estados Unidos numa votação emblemática. De igual modo, os esforços para a retomada da integração latino-americana e caribenha, uma política externa que se esforça para atrair investimentos e diversificar o plantel de parceiros comerciais de nosso país. A política de frente ampla, a política de frente ampla, decisiva à vitória, também orientou razoavelmente a composição do governo, resultando corretamente pela demanda da correlação de forças num governo de composição ampla, plural. Se conseguiu, no âmbito do Congresso Nacional, também como fruto da correta tática de frente ampla, isolar a extrema direita, embora ela siga estridente e ativa. Se conseguiu também agregar uma soma de parlamentares e partidos que tem permitido ao nosso governo ter maioria de votos nas matérias de seu interesse. Mas se trata de uma base parlamentar diferente do primeiro ciclo dos governos progressistas, trata-se de uma maioria instável, cujo placar favorável ao governo precisa ser assegurado em cada matéria. Essa maioria precária, dado que a bancada progressista em conjunto gira em torno de apenas 130 votos, tem exigido mediações e concessões do governo no conteúdo das matérias, mitigando ou subtraindo o conteúdo dos projetos, como se deu, por exemplo, na aprovação do arcabouço fiscal. Objetivamente, a correlação de forças no âmbito do Congresso atua com uma espécie de redutor do que o governo quer e precisa realizar. Em conjunto, resulta num presidencialismo constrangido, pressionado por setores do parlamento que intentam uma espécie de cogestão do orçamento federal. Terceiro, como se esperava, o núcleo das contradições no âmbito do próprio governo se encontra no coração de seu programa, a retomada do desenvolvimento com geração de emprego e renda. Uma parte do governo e também de sua base parlamentar, mais o status quo que representa os grandes monopólios financeiros e econômicos, mais o imperialismo, contando com o poder de difusão da grande mídia, pressiona o governo a manter o país manietado aos ditames do fracassado modelo neoliberal ou uma espécie de meio-termo. Se essa lógica se instaura, o país ficaria condenado a ter um crescimento quando muito medíocre, aquém de suas necessidades e potencialidades. O presidente Lula corretamente desencadeou um movimento contra a política de juros altos do Banco Central que resultou numa vitória, embora que uma vitória parcial. Os juros baixaram, é verdade, mas a taxa real segue a maior do planeta. Também o presidente de modo acertado se pôs, se opôs, perdão, se opôs ao déficit fiscal zero. Ao nosso ver, ao nosso ver, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cedeu em demasia, permitindo à grande mídia vincar a mensagem de que o déficit fiscal zero é o vértice da política econômica do governo. Conforme afirma o manifesto de economistas da Unicamp, cinco razões demonstram tratar-se de um erro. primeiro, o déficit fiscal zero é irrealizável. Segundo, ameaça os pisos da educação e da saúde. Terceiro, reduz a capacidade de investimento do Estado. Quarto, expõe desnecessariamente o governo a riscos de incorrer nos chamados crimes de irresponsabilidade fiscal. Fica patente a força política e social que o neoliberalismo readquiriu no país. Isso que eu quero salientar. O neoliberalismo readquiriu força política e social desde o governo ilegítimo de Temer e, sobretudo, com o governo da extrema-direita. de todo modo, de todo modo, amigos e amigas e camaradas, o crescimento esperado do PIB de 3% para este ano, a queda da taxa de desocupação ao patamar de 7,6%, embora a taxa de informalidade seja de quase 40%, o superávit da balança comercial já na casa de 81 bilhões de dólares, embora com a ressalva de que dos 15 principais produtos de exportação do Brasil, 14 são commodities, à exceção são veículos, o novo PAC com a associação de investimentos privados e públicos, os bancos públicos e a Petrobras como as alavancas do desenvolvimento, o papel destacado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviço, tudo computado e, negavelmente, a resultante da retomada do crescimento, embora aquém das necessidades, é um dado muito positivo nessas circunstâncias. quarto dos itens que estou aqui formulando, houve razoáveis entregas em tempo ágil da retomada das políticas públicas que visam garantir à população pobre de nosso país, ampla, que é a ampla maioria de nossa gente, os direitos elementares à vida e à cidadania. Destacam-se a retomada do Bolsa Família Reajustado, o programa Mais Médicos com o número recorde de profissionais, o programa Minha Casa Minha Vida, atendendo parcelas, as parcelas mais carentes, o programa Desenrola, que já beneficiou 3,5 milhões de pessoas envolvendo 27 bilhões de reais em dívidas, uma política usada de garantia dos direitos dos povos indígenas. Em termos de vida do povo, o problema que se agravou e reclama a solução é o da segurança pública. O governo da extrema-direita fortaleceu as milícias, despejou as armas em grande quantidade, disseminou a cultura da violência e o governo Lula se depara com o grande desafio de garantir o direito à paz ao povo e combater o crime organizado. Ainda não há solução para assegurar o direito de milhões de trabalhadores e trabalhadoras dos aplicativos. Cinco, examinaremos também em nosso seminário uma dimensão importante da luta de classes na contemporaneidade, que é o tema da comunicação da luta ideológica e da guerra cultural. Esta frente de luta é decisiva à construção de uma maioria de nosso governo no âmbito da sociedade. Pesquisa do Instituto Genial Quest, de outubro último, aponta que 54% dos pesquisados aprovam o trabalho do presidente, enquanto 42% desaprova. aprovação teria caído seis pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. Segundo este mesmo Instituto, com um recorte feito para o jornal Valor Econômico, o bolsonarismo, enquanto ideias, valores, identidade política, polariza cerca de 35% a 37% do eleitorado. sobre este tema, vou pontuar algumas questões. Primeiro, parece persistir no terceiro governo Lula uma debilidade presente no ciclo anterior dos governos progressistas, quando se avalia que houve uma subestimação da luta de ideias e da tarefa de buscar construir na sociedade a hegemonia das ideias dos valores democráticos e progressistas. Segundo, na essência do capitalismo brasileiro e mundial se mantém os elementos que sustentam a força política e ideológica da extrema direita. Terceiro, para além do déficit da esquerda e das demais forças progressistas na arena da guerra digital, déficit que precisa ser superado, há um coluio escancarado entre a extrema direita e as gigantes tecnológicas, os megamanopólios e as plataformas digitais. As chamadas big techs atuam em nosso país sem ou quase nenhuma regulamentação, lucram com mensagens criminosas e não são responsabilizadas. O projeto relatado pelo nosso deputado Orlando Silva, até agora não encontramos força no parlamento, projeto que regulamenta essas big techs. no outro polo, a extrema direita, mesmo avariada pela derrota, dá continuidade à guerra cultural com o uso intensivo da internet e das redes sociais e prossegue alimentando um circuito próprio de comunicação digital que mantém milhões e milhões de seguidores na condição de ativistas e com grau de pertencimento à identidade bolsonarista. Eu já estou concluindo, camaradas e amigos, aqui o último ponto, último, porém, tão importante quanto aos demais, a construção de uma larga base social de apoio ao governo e à mobilização do povo se torna um vetor ainda mais importante pelo que foi exposto na diversa correlação de forças do Congresso Nacional e da sociedade crispada e dividida. As conferências temáticas institucionais do governo e o papel dos conselhos reativados são importantes. Mobilizam, organizam e politizam a camada mais engajada do povo na política. Mas o fundamental é a mobilização autônoma da classe trabalhadora, das massas populares por suas entidades e movimentos. A experiência demonstra a importância da unidade, unidade da plataforma de lutas, coesão em torno de uma agenda de mobilizações puxadas pela maior convergência possível de entidades, movimentos e partidos. contudo, a experiência cabalmente já demonstrou que a eclosão de grandes ondas de mobilizações não surge para o decreto. É preciso que se acumule as contradições, a pradaria esteja seca o bastante e haja um estupim que detone. Vejam, por exemplo, as atrocidades do Estado de Israel contra o povo palestino. Isso despertou em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, nas ruas e nas redes, uma tomada de posição de milhões de pessoas. Mas não conseguimos, por exemplo, mobilizações massivas contra os juros altos. Mas temos que persistir, seguir unindo e mobilizando o povo para combater a extrema direita, neutralizar as pressões do capital financeiro e respaldar e impulsionar o governo a realizar o seu programa. Antes do finalmente, eu apenas queria registrar nesse balanço o papel do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, sobretudo do STF, na defesa do Estado Democrático de Direito e no combate aos crimes da extrema direita. Essa conduta do Supremo Tribunal Federal tem sido muito importante nesse movimento de frente ampla. Agora, finalizando, a guisa de elementos para reflexão, posto que o seminário agora está apenas na abertura e não cabe conclusões, mas ouso formular que, no conto geral, neste primeiro ano, considerando a herança de destruição, de regressão civilizacional e tendo em conta como, mais uma vez, aqui sublinhada a correlação de forças adversas, o governo Lula termina o seu primeiro ano com um elenco de realizações e conquistas significativas. Contudo, visto em movimento, jogando um olhar em perspectiva para 2024, se impõe a construção de conquistas de maior vulto, somente possível com um crescimento econômico mais robusto, mais geração de emprego e renda e ascendente reindustrialização do país em novas bases tecnológicas. e isto somente não basta ao êxito do governo, mas um crescimento nanico para um país gigante, não só em tamanho, mas em carências, em desigualdades e também em sonhos e expectativas de um povo que sabe que tem o direito e pode ter uma vida muito melhor, um crescimento pequeno, contido, não resolve. Talvez, então, em termos de presente futuro imediato, uma das tarefas mais importantes ao governo e a sua base política e social seja agregar forças políticas capazes de superar a política monetária vigente que mantém o país com a maior taxa real de juros do mundo, o que trava os investimentos, mantém o crédito caro, o que resulta menos produção, menos emprego, menos renda, menos direito, o que dá fôlego à extrema-direita. E do mesmo modo que o próprio governo não se deixe dominar por concepções hostis ao seu programa, como é o caso de uma política fiscal fixada na nociva miragem do déficit zero. Grandes batalhas nos esperam em 2024, inclusive as eleições municipais. Vamos a ela criando as condições para que o governo avance na realização de seu programa. Que tenhamos um bom seminário. E eu aproveito aqui, concluído essa abertura, para anunciar que teremos a seguir a conferência da presidente do PCdoB, Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia, Inovação, que irá discorrer sobre esse tema estratégico da reindustrialização em novas bases tecnológicas. A presidente Luciana está numa viagem internacional, cuja a primeira estação foi o glorioso Vietnã, quando foi recebida pelo primeiro ministro deste país socialista. Agora está na COP28 e depois seguirá também em viagem internacional para a Alemanha. Então, vamos agora assistir a importante conferência da presidente do PCdoB, Luciana Santos. Novamente, bom seminário para nós todos. E as camaradas que participam desse seminário sobre o primeiro ano do governo Lula, que pretende fazer um balanço sobre o processo de reconstrução nacional e falar sobre as nossas perspectivas. Parabéns à iniciativa da Fundação Maurício Grabois, ao nosso presidente Adalberto e também aos nossos convidados que venham brilhantar para poder agregar suas visões, a sua percepção e com isso ajudar a fazer um bom diagnóstico e mais do que isso debater o futuro. Então, destaco a importância de momentos como esse, que são espaços para a gente discutir temas importantes para o nosso partido, nosso país e o futuro que queremos construir. Infelizmente, não pude estar presencialmente em razão de compromissos do Ministério fora do país, mas faço questão de contribuir falando um pouco sobre esse tema da reindustrialização e novas bases tecnológicas, que é um dos eixos do trabalho que temos desenvolvido no governo, em especial no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, tarefa essa que foi dada por Adalberto. A cada dia que passa, tem ficado mais clara a posição do governo Lula de tratar a ciência, tecnologia e inovação como pilares do desenvolvimento do nosso país. O presidente tem dito que não podemos nunca acreditar que teremos alguma chance de futuro sem a ciência. E seu entendimento é de que o Projeto Nacional de Desenvolvimento precisa estar baseado na reindustrialização do país, que é algo muito em sintonia com aquilo que o PCdoB sempre pautou. Nós temos a convicção que a reconstrução do Brasil passa por uma nova industrialização, contemporânea e se preocupa com sustentabilidade, com inovação tecnológica, inclusão social e investimentos em setores estratégicos. A própria presença do vice-presidente que me afrenta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços é um indicativo de peso que essa ganhou no governo. Há um cálculo que o vice-presidente citou que diz que para cada real produzido pelo setor industrial, a economia ganha algo em torno de R$ 12,43. É um impacto percebido por todos os setores da economia. E é fato que essa reindustrialização que nós tanto buscamos precisa de pesquisa, inovação e novas tecnologias, no contexto em que a disputa pelo domínio do conhecimento é estratégica na geopolítica mundial. Para o desenvolvimento soberano das nações e a consenso a necessidade de avançarmos no nosso desenvolvimento científico e tecnológico. O impacto econômico da pandemia da Covid-19 impulsionou o reconhecimento do investimento em ciência e tecnologia como relevante estratégica de política pública para o enfrentamento, por exemplo, da saúde pública. Muitos países ampliaram os investimentos em pesquisa, buscando saídas para novos desafios e um crescimento econômico pautado pelo aumento da competitividade e produtividade. O pós-Covid e a guerra na Europa evidenciam a fragilidade das cadeias globais de produção, o que agrava a disputa pelo domínio tecnológico, uma vez que ficou clara a importância de que países precisam se articular para reduzir sua dependência. E a inserção soberana do nosso país nas áreas mais dinâmicas da economia global e nas cadeias de maior valor agregado depende da superação do atraso produtivo e tecnológico e do apoio do poder público à inovação na indústria. Ou seja, a inserção do Brasil depende de um audacioso conjunto de políticas públicas capazes de transformar conhecimento em riqueza por meio dos investimentos em ciência, tecnologia e o desenvolvimento de produtos e processos inovadores. A indústria é o motor da soberania produtiva. Um país com indústria pungente e intensiva em tecnologia e inovação gera demanda por qualificação para os trabalhadores e trabalhadoras e melhores oportunidades de emprego e renda. Mas sabemos também que países industrializados e com forte produção científico e tecnológica só alcançaram essa condição mediante o determinado e consistente apoio do Estado, mobilizando variados instrumentos de políticas públicas para fomentar a ciência, tecnologia e inovação. Quanto mais conhecimento produzido, mais inovação, mais produtividade nas empresas e mais competitividade na economia. Por isso, estamos convencidos que a nova política industrial deve estar apoiada no conhecimento e na inovação. E é nesse sentido que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está totalmente integrada à política de reindustrialização lançada pelo governo do presidente Lula para o desenvolvimento em novas bases tecnológicas e sustentáveis. A retomada do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial após sete anos materializa o esforço do governo de implementar essa política industrial de caráter inovador, sustentável e inclusivo, amparado em seis missões que derivam de grandes problemas sociais e dos desafios para o desenvolvimento do nosso país. São temas dessas missões. 1. Cadeias águas industriais sustentáveis e digitais para segurança alimentar, nutricional e energética. 2. Complexo Econômico do Estado de Saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde. Para vocês terem uma ideia, nesse item do Complexo Industrial de Saúde, dessa nossa balança comercial chega a 20 bilhões de dólares. 3. Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para integração produtiva e o bem-estar nas cidades. 4. Transformação digital da indústria para ampliar a produtividade. 5. Economia, descarbonização, transição e segurança energética para garantir os recursos para as futuras gerações. E, por último, tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacional. Ou seja, a política de desenvolvimento industrial guarda relação estreita com a política de ciência, tecnologia e inovação e é assim que temos trabalhado. Tanto que uma das iniciativas de destaque na nova política industrial é o programa Mais Inovação Brasil que lançamos numa ação conjunta do MCTI com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MIDIC. A FINEP, o BNDES, essas são as principais fontes para financiar a agenda de industrialização. O Mais Inovação Brasil combina uma série de instrumentos de apoio para as empresas. O governo anunciou que, no total, são 106 bilhões de reais que vão ser destinados à política industrial. Desse montante, 60 bilhões para apoiar projetos de inovação, sendo que 41 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico FNDCT, que, como vocês sabem, foi recomposto integralmente pelo presidente Lula. Ou seja, a participação do nosso ministério é imensa. Com esses recursos, vamos apoiar projetos de alto risco tecnológico por meio de subvenção econômica e fortalecer a tão necessária integração das empresas com as universidades. Basta ver que um dos grandes forços que nós temos é que nós temos uma grande produção científica e tecnológica que é reconhecida pelos indicadores dos rankings internacionais de publicação em papers. nós estamos na posição de 12º ou 13º. No entanto, nós estamos na posição de 49ª inovação. Ou seja, essa inteligência produzida não se realiza para o bem e para solucionar os problemas reais do povo brasileiro. Então, quando você percebe, o nosso ministério está do combate à fome à agenda da industrialização e novas bases tecnológicas. recentemente, por exemplo, anunciamos 238 milhões de reais para apoiar o projeto de inovação na área de defesa. O maior volume de recursos de subvenção econômica já é destinado à indústria de defesa. Lembro que o fomento à base industrial de defesa permite ao Estado dispor de inovações que perpassam várias cadeias e são imprecidíveis para o monitoramento do meio ambiente e das fronteiras, garantindo a segurança das terras indígenas, da população, do território nacional. Além disso, investimentos no complexo de defesa resultam no aumento de exportações de produtos de alto valor agregado e na geração de empregos qualificados, contribuindo para a fixação de talentos no país. Basta dizer que nós, historicamente, somos uma das lideranças mundiais nessa área por conta da nossa Embraer. Agora, no mês de novembro, também participamos do lançamento do programa Brasil Mais Produtivo, que nesta nova fase se converte num maior e mais impactante programa para aumentar a produtividade e a competitividade das micro, pequenas e médias empresas, com ações voltadas para a transformação digital. E é mais uma iniciativa no sentido de estimular a reindustrialização em novas bases tecnológicas e sustentáveis. Desse total, dois bilhões que são previstos no programa, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação participa através da FINEP. Nós estamos investindo, na verdade, 200 desses dois bilhões. Ao todo, são 80 milhões em recursos não reembolsáveis e 120 milhões em crédito com financiamento pela TR. Como vocês sabem, a TR é uma taxa de juros praticada muito abaixo do mercado. Para você ter uma ideia, a TR tem como indexador 2%, que objetivamente aquece e estimula a busca de crédito através da FINEP por conta da taxa TR. O MCTI, no âmbito de suas competências, também tem buscado contribuir com o desenvolvimento do complexo econômico e do estado de saúde. Ao lançar a estratégia nacional para o complexo de saúde, buscamos oferecer ao país as condições para enfrentar o contexto de dependência externa e mitigar as consequências das rupturas nas cadeias de fornecimento que vimos com a COVID. Ali, pudemos dimensionar a importância do domínio nacional de uma base produtiva em saúde, do papel do estado na coordenação e agentes de investimentos no enfrentamento das crises sanitárias. Naquele período da pandemia, o cenário era de um governo negacionista, corte de investimentos, tentativa de desqualificar nossas universidades, institutos de pesquisa. O resultado disso, nós conhecemos de forma muito dolorosa. hoje, felizmente, estamos em outro momento. A Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde prevê investimentos de 42 bilhões de reais em uma ação alinhada com esse esforço de reindustrialização do país, com maior autonomia de produção e ampliação no acesso à saúde. Uma das prioridades é o reforço na produção de insumos, que auxilie na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças determinadas socialmente, como tuberculose, doenças de chagas, hepatites virais, HIV e também no enfrentamento de doenças crônicas, câncer, cardiovasculares, diabetes e imunológicos, dengue, emergências sanitárias, traumas ortopédicos. Dentre os investimentos previstos até 2026, estão 9 bilhões pelo novo PAC. Já o BNDES deve participar com 6 bilhões. E o MCTI, através da financiadora de estudos e projetos FINEP, com outros 4 bilhões. O governo federal prevê ainda aporte de cerca de 23 bilhões da iniciativa privada. Assim, o governo visa suprir o SUS com produção e tecnologia locais, além de frear o crescimento do déficit comercial na balança comercial de saúde. Atualmente, o setor de saúde pública e privada representa 10% do PIB, garante a geração de 9 milhões de empregos diretos e indiretos e responde por um terço das pesquisas científicas no país. A posição estratégica do Brasil como um grande mercado interno mostra a capacidade de crescimento e ampliação desse setor na economia brasileira. Diante desse cenário, incluímos, dentro do novo PAC, projetos estruturantes como o primeiro laboratório de máxima contenção biológica, o NB4, e o reator multipropósito brasileiro com a perspectiva de oferecer ao país ferramentas avançadas para a superação dos desafios estratégicos que o Brasil e o mundo enfrentam e a busca de soluções sustentáveis na área de energia, saúde, alimentação e meio ambiente. Financiados pelo FNDCT, esses projetos são de grande transversalidade e visam a promoção da capacidade da autonomia científica e tecnológica em setores considerados críticos para a soberania produtiva nacional. Nesse sentido, gostaria de ressaltar a importância da recomposição integral do fundo para o processo de reindustrialização do país. Fruto da decisão política do presidente Lula, a recuperação de recursos do fundo oferece a oportunidade de construção de um país inclusivo e sustentável através da implantação de grandes projetos estruturantes focados em modernizar a infraestrutura de pesquisa, gerar inovação, ampliar a qualificação dos nossos recursos humanos. Outra conquista fundamental para recuperar o sistema de fomento à pesquisa e inovação do país é a redução de juros nos financiamentos concedidos pela FINEP para projetos de inovação nas empresas. Ainda sobre o fundo, quero dizer que nós publicamos uma portaria que estabelece as diretrizes para a construção de uma nova estratégia de ciência, tecnologia e inovação do país. Nela, temos quatro eixos estruturantes. Recuperação, expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, reindustrialização em novas bases e apoio à inovação nas empresas, ciência, tecnologia e inovação para programas e projetos estratégicos nacionais, ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social. A partir disso, nós aprovamos o Plano Anual de Investimentos do Fundo que tem foco em dez programas estruturantes e mobilizadores que estão sendo desdobrados em ações a serem executadas pela FINEP e o CNPQ, principalmente por meio de chamadas públicas. A ideia é justamente recompor o Sistema Nacional de Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do país com foco na reindustrialização e novas bases tecnológicas, como já falei antes. E tendo como áreas prioritárias o Complexo Industrial Tecnológico e Saúde, a Transição Energética, a Transição Ecológica, a Transformação Digital, o Complexo Industrial Tecnológico da Defesa, ou seja, os dez programas estruturantes que estão sendo financiados com recursos do fundo são Programa de Recuperação e Expansão da Infraestrutura de Pesquisa Científica e Tecnológica em Universidades, Instituições de Ciência e Tecnologia. Dois, Programa de Inovação para Industrialização em Bairros Sustentáveis. Três, Programa de Difusão e Suporte à Transformação Digital. Quatro, Programa Integrado e Desenvolvimento Sustentável da Região Amazônica. Cinco, Programa de Repatriação de Talentos. Seis, Programa de Apoio a Políticas Públicas Baseadas em Conhecimento Científico. Sete, Programa de Apoio à Recuperação e Preservação de Acervos Científicos, Históricos e Culturais Nacionais. Oito, Programa de Apoio a Projetos Estratégicos Nacionais. Nove, Programa de Promoção da Autonomia Tecnológica na área de Defesa. Dez, Programa de Ciência e Tecnologia e Inovação para a Segurança Alimentar e a Reducação da Fome. Também quero destacar aqui que no último dia 11 de novembro foi um dia muito importante para o nosso país. Nesse dia, uma cerimônia marcou a retomada operacional da CEITEC, que é o nosso Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. E isso significou o início de um projeto estratégico nacional. A CEITEC é uma empresa pública vinculada ao MCTI que atua em projetos de fabricação de circuitos integrados, chips, para aplicação em diversos segmentos. Enquanto os países desenvolvidos têm praticado enormes subsídios para reduzir a dependência das cadeias globais de suprimento de chips, no Brasil a tentativa de liquidação da CEITEC foi depreciativa. Um crime contra o interesse nacional. A reversão dessa liquidação que havia sido determinada pelo governo anterior representa uma oportunidade para o Brasil dominar o conhecimento científico, tecnológico e produtivo em um setor tão estratégico como esse que será feito em parceria com empresas, universidades, institutos de pesquisa. A CEITEC reúne as condições para o desenvolvimento e a fabricação de dispositivos que atendem aos desafios globais, como da transição energética fornecendo insumos para painéis fotovoltaicos, por exemplo, veículos elétricos e híbridos com recursos humanos altamente qualificados e sofisticada em infraestrutura, ela tem capacidade para operar diferentes rotas tecnológicas, inclusive alinhadas às políticas de inovação e reindustrialização em novas bases. Também estamos atuando junto ao setor automotivo de forma a levar mais inovação para esse setor que tem um papel importante na economia brasileira. Mais de 270 milhões de reais foram garantidos para cinco ações de inovação e eficiência energética na cadeia de autopeças e demais fornecedores automotivos. Os recursos fazem parte do programa Rota 2030 em fundos administrados pelo Senai e pelo Embrapi para a transformação tecnológica do setor. A Embrapi, que é uma empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, é um OS vinculado ao MCTI que fomenta a inovação na indústria por meio de parcerias com instituições de pesquisa e participando também da iniciativa privada. O Rota 2030 por sua vez é um programa de ajuda para que o Brasil possa cumprir seus compromissos com a descarbonização do planeta. Ele combina investimentos em tecnologia com incentivos fiscais para que carros, ônibus, caminhões saiam das fábricas mais econômicas, mais seguros e menos poluentes. Os recursos anunciados pelo Senai e Embrapi vão garantir a atualização tecnológica de autopeças e demais fornecedores. Entre as iniciativas, o destaque é o lançamento de um edital de R$ 133 milhões para projetos estruturantes que promovam alianças entre empresas e institutos de pesquisa. A busca pela independência tecnológica no setor automotivo é o foco desses investimentos. Além disso, serão destinados recursos para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, consultorias e cursos, incluindo o inédito sobre mobilidade elétrica. Esse recurso se soma a outro anúncio de um acordo entre o Ministério de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços e o BNDES que permitiu a destinação de R$ 200 milhões para a descarbonização automotiva. Não quero me alangar muito mais nessa fala para não ficar cansativa para quem está assistindo ainda mais assim por vídeo. Mas não poderia deixar de mencionar um tema que é urgente, as graves mudanças climáticas que exigem um novo olhar sobre o desenvolvimento. Já temos assistido a secas, enchentes, ondas de calor. Esse não é um tema do amanhã, é um tema do presente. Precisamos falar da redução da emissão de gases de efeito estufa, de uma política de apoio à economia de baixo carbono e de energias renováveis. A agenda do clima é transversal e urgente. Essa é uma prioridade do governo do presidente Lula e nós temos o compromisso de prover a melhor ciência disponível para subsidiar a política climática com uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Mais de 80% da nossa eletricidade provém de fontes renováveis. O Brasil reúne todas as condições para liderar a transição energética. Nossos desafios envolvem o desenvolvimento de motores elétricos e híbridos, armazenamento de energia, produção de hidrogênio verde e por conta da nossa biodiversidade que garantirá e garante uma potência da biomassa também como uma reserva energética gigantesca. O Brasil pode ser e será o protagonista do processo de descarbonização da economia global e mantendo investimentos em inovação e pesquisas em modernas tecnologias poderá integrar as cadeias globais de valor. Esse deve ser um ativo nosso para exercer essa liderança. Investimento em conhecimento científico e tecnológico e inovação são fundamentais. Precisamos somar esforços do governo, na indústria, nas universidades, instituições de pesquisa. Nós temos no Brasil esse desafio. Temos uma base de produção científica muito rica que está muito concentrada nas instituições públicas e não temos uma cultura de interação entre produção de conhecimento e formação de capital humano com a sociedade e o setor produtivo. Falta diálogo com a sociedade e com o mercado para conhecer melhor os desejos e as necessidades e com base no conhecimento gerar soluções em forma de produtos e serviços para a sociedade. Temos o desafio de melhorar essa conexão fazendo com que o conhecimento se torne um ativo para a sociedade passando a resolver problemas concretos. Nosso esforço é justamente para conectar a produção do conhecimento com a solução dos problemas reais. Criar políticas, programas, projetos que atuem nessa aproximação e que nos levem a encontrar soluções inovadoras em temas estratégicos como sustentabilidade, uso de recursos naturais, eficiência produtiva, tecnologias voltadas à igualdade social, sempre focando nos principais setores econômicos. Precisamos trabalhar as cadeias produtivas usando conhecimento e inovação para não termos que importar tecnologia e exportar commodities. Nossas riquezas devem ser utilizadas para melhorar a vida das pessoas. E em quase um ano de governo já fizemos bastante, mas temos ainda muito por fazer. Visto que saímos de um ambiente terra-rasada e temos consciência que esse é um trabalho coletivo que envolve governos, academia, setor produtivo, sociedade e parceiros internacionais. Ao resgatar o protagonismo do Brasil no mundo, o presidente Lula confere a cooperação científica status especial dentro da política externa do seu governo. Tive o privilégio de acompanhar o presidente em várias missões ao exterior em que firmamos instrumentos de cooperação em áreas estratégicas como inteligência artificial, tecnologias quânticas, semicondutores, mudanças climáticas, energias renováveis, saúde, bioeconomia, espaços e novos materiais. Anunciamos o desenvolvimento conjunto de projetos estruturantes para o país como já citado reator multipropósito em parceria com a Argentina que tornará o Brasil autossuficiente na produção de radiosótopos para tratamento de câncer. E o satélite Cibre 6 com a China que revolucionará o monitoramento da Amazônia e outros biomas brasileiros por meio de uma nova tecnologia de radares. Os próximos anos serão de particular relevância para que nosso país possa projetar sua liderança e coordenação em temas científicos e tecnológicos. Nosso objetivo é utilizar também a cooperação internacional e a diplomacia científica para enfrentar os grandes desafios. É isso, camaradas. O PCdoB tem dado decisiva contribuição numa seara que é estratégica para colocar o país em um novo patamar com crescimento sustentável, emprego, renda. por isso seguiremos levando nossas ideias, nosso esforço e que o governo seja exitoso e que o país seja cada vez mais próspero. Um grande abraço para todos e todos vocês, desejo que esse seminário seja muito rico e proveitoso e tenham a convicção que isso tem tudo a ver com o programa do nosso partido, do novo projeto nacional de desenvolvimento. Um grande beijo, firme na luta! Um grande beijo, e se você vê que as perguntas já responde cara ou faz todas as perguntas que você faz as perguntas primeiro. Todas. Bom, vamos iniciar o nosso evento, primeiro ano do governo Lula, Balanço da Reconstrução Nacional de Perspectiva. Essa mesa vai tratar do combate à guerra cultural, luta de ideias, disseminação das ideias progresistas. Eu quero cumprimentar todos e todas que presencialmente ou online participam desse importante evento. Quero cumprimentar os membros do Comitê Central que aqui estão presentes, o Nilson Araújo, a Rosanita Campos, o Nivaldo Santana, o Rovilson Brito, o André Bezerra, o Altair Freitas, a Luiz Barroso, Ronald Ferreira, Lies Roça, Miguel Manso. Quero cumprimentar também o companheiro, que é um dos dirigentes, membro secretário executivo da Fundação, o companheiro Léo Sir, que também é coordenador, um dos coordenadores da Associação dos Advogados e Advogadas pela Democracia e Justiça e Cidadania aqui em São Paulo. Eu quero inicialmente cumprimentar a Fundação Maurício Carabóis na pessoa do Adalberto Monteiro, porque eu avalio que esse evento é extremamente importante, porque ele vai analisar exatamente esse ano de governo Lula, que está por terminar, e tirar lições, as lições positivas, os avanços do governo Lula, mas também as fragilidades, as debilidades do governo. E com isso, eu acho que nós estaremos, a Fundação, o PCdoB, estará contribuindo no sentido de retificar, fortalecer os aspectos positivos e retificar as debilidades em todos os aspectos. Eu quero cumprimentar, evidentemente, os participantes dessa mesa, os debatedores, o professor João Brante, a Renata Miele e a Letícia Cesarino. Há um consenso entre intelectuais, analistas, políticos, de que a democracia vive uma crise. Ela está ameaçada. Nós, inclusive, acabamos de lançar, a DJC, um livro cujo título é Ameaça, Democracia Ameaçada. E a ameaça, o risco da democracia está relacionada com o avanço e a consolidação do neoliberalismo. E um dos aspectos fundamentais do neoliberalismo é consolidar a lógica do mercado. E, com isso, quer substituir a Constituição Social, aprovada em 1988, pela Constituição do Mercado. E, para isso, necessita impor regras autoritárias, impor o autoritarismo. E, em todo mundo, a lógica do autoritarismo é crescente, como forma exatamente de impor a lógica neoliberal. No passado, a ruptura democrática era feita através de golpes militares. Hoje, a coisa mudou. Há o avanço da extrema-direita, no sentido de destruir as conquistas democráticas, através da guerra cultural. Antes, era o golpe militar. Agora, é a guerra cultural. É a conquista da mente das pessoas. Daí o debate dessa mesa. Esse método da guerra cultural foi utilizado, originalmente, nos Estados Unidos, sobretudo, pelo Steve Bannon. E, no Brasil, foi apropriado pela extrema-direita, através do Olavo Carvalho, que trabalhou durante 20 anos pregando as suas ideias reacionárias de extrema-direita e construindo uma base técnica e tecnológica para transmitir essas ideias. E o que eu quero insistir é que a esquerda dançou. A esquerda não compreendeu a importância da luta ideológica. Eu quero destacar que nós, somos marxistas, Gramsci já levantava lá atrás. Que a ruptura, quer dizer, o processo revolucionário, nas condições de um regime autocrático, como na Rússia, se dá através de um confronto direto. Mas ele destacava, nas condições do desenvolvimento do capitalismo, a luta de ideias precede e contribui para o êxito da luta política. Bom, se isso já era presente no período de Gramsci, imagina nos dias atuais, com as redes sociais. Então, a incompreensão desse problema é muito grave. E as consequências também são muito sérias. Então, entender o que é a guerra cultural é um ponto de partida importante. Por isso é que eu quero cumprimentar a Fundação e o Adalberto. Porque as forças progressistas têm dificuldade, se envolvem diretamente na luta política e não percebem que nós vivemos uma situação complexa. Por quê? Porque, depois de tudo que aconteceu no Brasil, com a morte de mais de 600 mil pessoas, com a política econômica que levou o país ao buraco, a política social de destruição, as tentativas golpistas, apesar de tudo isso, os índices do Bolsonaro continuam altíssimos. Eu tenho ouvido pessoas diretamente ligadas ao Lula dizendo, sim, nós estamos diante de uma situação grave. Mas essa mesma pessoa não levanta como enfrentar o problema. E enfrentar o problema é através, exatamente, de entender o que é a guerra cultural e de construir caminhos para enfrentar essa situação. Eu acho que os caminhos estão relacionados. Eu, quando eu penso nessa coisa, você vê o seguinte, hoje a coisa se complicou, quer dizer, você percebe que há pesquisas que indicam, inclusive, quedas do índice de popularidade do Lula, e está relacionado com a guerra cultural. E que, nesse momento, há uma articulação entre a grande mídia com as redes sociais. Mas aí a situação fica muito complicada. Eu fico exatamente refletindo. No passado, o governo Getúlio Vargas construiu a última hora como veículo de comunicação. No governo Jango também tinha. Hoje, o governo, nem as setoras democráticas, não tem. Você tem todos os jornais, todas as televisões contra o governo. Então, eu acho que o governo e os movimentos sociais têm que tomar consciência da gravidade desse problema. Eu acho que é necessário que as forças progressistas se articulem para construir um meio de comunicação. Eu acho que as televisões públicas não conseguem atender isso. Teria que se articular com os setores que apoiam o governo, setores que dispõem de recursos para construir meios de comunicação, um jornal, uma televisão que possa atingir. É claro que é uma coisa complexa, mas isso é absolutamente indispensável. E mais, a direita construiu poderosas redes sociais, poderosas plataformas. Pois bem, nós temos que construir também uma rede de plataforma progressista. Tem uma plataforma que se chama Brasil Paralelo. Começou com um troço pequeno. Hoje, é um monstro. É um monstro que divulga vídeos sobre negacionistas, sobre a história do Brasil, não teve ditadura, e vai fazendo a mente das pessoas. E vai exatamente criando uma situação de dependência, digamos assim, de vinculação dessas pessoas a essas redes sociais. Então, evidentemente, eu não sou, digamos, eu estou apenas colocando. Na verdade... Na verdade... Na verdade, essa questão é fundamental, e é exatamente para debater esse tema que nós estamos aqui. Nós temos, digamos aqui, está previsto, vários oradores, pessoas que exatamente têm contribuições importantes. E o professor João Brant vai poder falar em primeiro lugar. Me informaram que ele talvez não tivesse condições, mas agora se reposicionou. Então, eu quero chamar, então, para falar, como primeiro orador do dia, o professor João Brant. Ele é doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo. É um dos fundadores da Intervozes, pesquisador e ativista em comunicação e cultura. Foi secretário executivo do Ministério da Cultura de 2015 e 2016. Assessor especial da Secretaria Municipal de Cultura em São Paulo, de 2013 e 2014. É o secretário de Políticas Digitais da SECOM, da Presidência da República. Portanto, eu passo a palavra ao professor João Brant, para que ele, em 20 minutos, possa expor seus pontos de vista sobre o tema que nós estamos debatendo. Obrigado, Aldo Arantes. Obrigado pelo convite. O professor, eu vou deixar para você, que acompanha, na verdade, por referências há muito tempo. E agradecer o convite da Fundação Marúcio Grabella, da Beto, e para os meus colegas do PCDB, uma honra para mim. Eu estou aqui numa situação, como vocês veem, de repórter self aqui, porque eu estou esperando, o Luiz Pimenta vai acompanhar o presidente Lula na Alemanha, na visita ao Schultz. E a gente estava diretamente envolvido na preparação de algumas ações específicas aí na área de plataformas e justamente enfrentamento ao extremismo e defesa da democracia. Algumas vão ser assinadas, uma declaração sobre isso lá. Então, eu até comuniquei ao Aldo Alberto que eu talvez não conseguisse entrar logo, porque o ministro me chamou, ele não tem outro horário, mas a agenda encavalou aqui e para nós isso é bom. Então, agradeço. E se eu tiver que me deslocar aqui, eu vou, falo com ele e volto para a gente poder seguir a conversa. Então, assim, eu quero, acho que, ouvir uma parte dessa introdução do Aldo e eu queria tentar mapear o que aconteceu nos últimos 10 anos, juntar alguns fatores políticos, tecnológicos e que se entrelaçam e que acho que ajudam a gente a entender o cenário que a gente está, tentar falar um pouco como é que o governo tem atuado nessa frente e o que eu acho que falta, onde eu acho que a gente tem como avançar mais e melhor. Nós vivemos nos últimos 10 anos transformações que são globais, na própria organização da esfera pública, vamos chamar assim, do ambiente informacional muito marcadas pela popularização dos smartphones e pela prevalência das redes sociais na organização desse ambiente. O que essa prevalência foi gerando ao longo do tempo? A gente saiu de um ambiente em que a gente teve do pós-guerra até mais ou menos 2009, 2010, como um ambiente marcado pelo jornalismo profissional, com todos os problemas e limites que a gente sabe que o jornalismo profissional concentrado sempre teve, no sentido de vozes, de ausência de diversidade e pluralismo, mas que, por outro lado, nos gerava uma condição de que a confiabilidade da informação, no sentido de circulação de fake news, etc., ela não era um enorme problema. Você tinha, sim, um problema de ausência de diversidade de fontes, etc., e, em segundo lugar, havia um certo filtro que essa imprensa fazia, um certo filtro para ideias que eles mesmos nominavam como extremistas. Esse filtro era relativo, porque tem horas que uma figura como Jair Bolsonaro foi muito promovida, por exemplo, no CQC, naquele programa da Band, onde ele era uma figura útil dentro de uma reação, num tom de reação histriônica ao governo progressista do presidente Angola e Dilma, mas, ao mesmo tempo, existia, sim, um certo filtro, tanto que esse filtro deixava de fora, inclusive, posições nossas, do nosso campo de esquerda. Essa transformação que a gente vê nos últimos dez anos, ela, por um lado, amplia o ambiente da esfera pública, amplia os atores que têm espaço para falar, amplia espaço para mídias alternativas, mas, por outro, até como consequência de um modelo de negócio que valoriza o engajamento, ela cria um debate permanentemente esquentado em cima do inflamatório. Tem várias pesquisas mostrando que fake news circulam mais do que notícias verdadeiras, circulam mais rápido e circulam mais. Você passa a ter, você não tem mais o fio que a extrema-direita monta em cima desse ambiente como um ambiente de disputa, porque há uma afinidade eletiva, isso também tem uma pesquisadora chamada Letícia Cesarino que mostra também, entre a lógica de funcionamento das plataformas e um populismo de direito. Poxa, vou apropriar aqui, eu diria que a própria discussão do Laclau, da Chantal Muff, a gente tem como fazer uma leitura de conexão, eles usam e fazem esse debate a partir de uma lógica do populismo de esquerda, mas a gente vê como a direita se apropriou disso num ambiente político, e aí eu acho que vale a pena a gente juntar com a nossa conjuntura, em que a gente viveu os últimos, o que é 2013 até 2023 na história do Brasil. Nós temos uma disputa em que a direita estava fora do poder depois de quatro vitórias do PT, nós temos uma, então, assumem um golpismo para tentar derrubar a presidenta Dilma como estratégia de sobrevivência, estando fora do poder, obviamente, assim, quando você está no poder a sua necessidade de construir instrumentos novos de mobilização é menor, isso fez com que a esquerda também tivesse menos, eu diria, estímulo, incentivo de organização no ambiente das redes digitais, e a direita ao contrário, a direita precisava apostar nas redes sociais para se organizar e para conseguir fazer a disputa política. Então, eu acho que o que aconteceu aí em 2000, entre 2015, final de 2014 e até a eleição do Bolsonaro, é que você tem essa construção avassaladora que mistura oportunidade política, ou melhor, conveniência política, mistura um ambiente que tecnicamente é favorável a você, estou falando você como extrema-direita, e uma situação em que você precisa disso, portanto, para sobreviver. E aí, esse crescimento que gera e que deságua ou, enfim, que conflui ou converge com a eleição do Bolsonaro, ele deixa um legado de organização e de redes muito capilares para a extrema-direita. Nós estamos falando de um momento em que o PT e Lula sofreram um baque muito grande, nós estamos falando da Lava Jato como um ambiente que tentou desorganizar e incidir sobre a política do Brasil, uma maneira absolutamente perversa, mas com muita capacidade de mobilização, e aquele movimento entre 2015 e 2018, ele é muito potente, é um movimento da extrema-direita muito potente, e não foi acompanhado obviamente de uma reação no mesmo nível. Um pouco porque a conjuntura dificultava e um pouco, eu acho, por erros, eu vou chamar de erros, mas a gente pode também falar de opções que o próprio campo progressista foi fazendo na maneira de entrar e se apropriar das redes. Corta para, bom, aí a gente vive a pandemia e o governo Bolsonaro, que conseguiram, enfim, o governo Bolsonaro já vinha no seu primeiro ano numa situação que claramente não ia fazer a economia decolar coisa nenhuma, depois vem a pandemia e é o desastre da condução do processo, que também faz com que o Bolsonaro perca apoio popular e abre espaço, aí vem ao mesmo tempo a vaza jato e a retomada de abertura, digamos assim, a mudança no sinal da Lava Jato, a Lava Jato que vinha com força foi perdendo força, até porque acho que uma parte dos atores do establishment percebe que abriram espaço para o Bolsonaro e para uma loucura de extrema-direita, um projeto reacionário pesadíssimo da extrema-direita. A eleição do Lula, então, em 2022, ela é o respiro do projeto progressista e num contexto em que, de fato, o Bolsonaro estava muito já enfraquecido, mas enfraquecido, mas a gente fala de Bolsonaro enfraquecido e forte, enfraquecido em relação à força que ele estava, mas ainda muito forte, e se você olhar o movimento do que aconteceu, as pesquisas entre abril de 2022 e outubro de 2022, a gente vai ver que houve uma significativa reação do Bolsonaro, que chegou, portanto, a 30 de outubro de 2022 com 1.8 de diferença, e essa reação, ela se dá fundamentalmente pela capacidade de mobilizar o público evangélico. A principal clivagem que existe nas pesquisas que mostram o crescimento do Bolsonaro em relação ao Lula se dão entre os evangélicos. E isso também representa um ambiente, no fundo, ou pode ser explicado por uma mudança no ambiente informacional, pelo fato de que esse público evangélico está muito isolado, eu diria, de outras fontes de informação. A gente tem uma mudança muito significativa na maneira como as pessoas se informam nos últimos 10 anos. Então, a presença das redes sociais e aí, especialmente no caso do Brasil, o WhatsApp como fonte de informação faz com que você gere as famosas bolhas e uma segmentação em que boa parte das pessoas já não vai buscar informação na fonte primária. Isso não significa que televisão não tenha espaço e que rádio não tenha espaço. tem muito e muito poder, mas é como tendência a uma diminuição do poder desses veículos ante as redes sociais. E, na paralela, esse crescimento também da extrema-direita nas redes sociais, ela também vem acompanhada, como disse, algo de meios de comunicação poderosos. Se você olhar o Brasil paralelo, olhar o papel que a Jovem Pan cumpriu nos últimos anos, é muito significativo, significativa a capacidade deles de incidir e de produzir um discurso sustentado, em parte em fake news, em parte numa luta política em ida de enfrentamento ao progressismo. Eu acho que o exemplo maior, neste momento, deste enfrentamento, é o Nicolas de Minas, pela capacidade que ele tem, enfim, ele vem um pouco desse ambiente evangélico, da Igreja Batista da Lagoinha, ele se torna uma figura com uma retórica e uma capacidade brilhante de mobilização no campo da direita e ele faz a disputa política um dia depois do outro com a esquerda e com uma rede muito capilar. Então, essa turma foi aprendendo também a explorar o que as plataformas oferecem para eles em termos de capilaridade. Bom, frente a isso, o governo entra, bom, primeiro, parte da responsabilidade desse enfrentamento, obviamente, é do campo progressista inteiro, não só do governo. O campo progressista de partidos, da base, movimentos sociais, etc., ele não dá para pensar numa relação a esse espaço sem pensar como é que esse campo se organiza. Acho que aí eu vivi experiências importantes aí de discussão, inclusive na Fundação Perseu Abramo, e com outros atores, sobre uma estratégia mais sofisticada e longeva de reação, e acho que a gente nunca comprou essas estratégias. De certa maneira, a gente se, aceita a conveniência de operar do modo como a gente sempre operou, e aí isso foi fazendo com que algumas... A lógica de você tentar reproduzir em um período mais longo, um pouco do que o marketing comercial foi aprendendo no uso das redes sociais e uma lógica de marketing político mais sofisticada, não tente emular exatamente o movimento da extrema-direita, mas entenda quais os ativos ou quais as forças do modelo atual que podem ser explorados por um projeto progressista. Então, a ausência disso nos gerou um buraco. Nós seguimos tendo um buraco no campo progressista, eu diria, com várias experiências importantes acontecendo, acho que tem uma parte de veículos que resistem e que fazem comunicação e disputa política há muito tempo, foram conseguindo conquistar espaço, e aí, desde Revista Fórum, DCM, Brasil 247, seguem cumprindo um papel e cumprem um papel bastante relevante, mas eu estou dizendo do ponto de vista de um projeto de organização política que conseguisse combinar estratégia de comunicação, estratégia de organização e estratégia, inclusive, de sustentabilidade financeira. Eu acho que é preciso fazer convergir essas três coisas num modelo um pouco mais moderno, mas beleza. Nós entramos no governo e vejam, meu papel aqui é de secretário de políticas digitais, mas isso não se confunde com uma estratégia digital do governo, embora seja facilmente confundível pelos termos. Estratégia digital no sentido dos canais digitais, você já tem, vamos dizer assim, a infantaria e o que você joga em cima do tabuleiro é uma estratégia de uma outra área aqui da SECOM. Eu estou na área de políticas digitais que é como se fosse olhar para o tabuleiro. Então, o olhar para o tabuleiro significa, por exemplo, mexer com a discussão de regulação de redes sociais em que o companheiro Orlando Silva vem cumprindo um papel muito importante como relator do PL de fake news e entendeu na virada do ano e principalmente depois do 8 de janeiro e depois da entrada do governo nesse debate que era preciso reforçar e dar mais cobustez ao projeto para que ele pudesse de fato enfrentar os problemas que a gente tem na mesa. Esse é um capítulo, daria para a gente gastar aqui horas discutindo ele, a questão do PL 2630. Acho que o governo teve acertos, teve erros no processo, erros no sentido de quanto mais você coloca elementos em cima da mesa, mais temas você traz para o projeto, mais você complica a tramitação política, mas eu acho que aqui é um projeto que nós precisamos seguir apostando e criar condições de viabilidade para ele ser aprovado. Eu tenho um diálogo permanente com o Orlando, nós estamos tentando abrir os caminhos para isso, em princípio, havia uma expectativa de que a gente pudesse abrir esses caminhos até o final do ano, acho que nesse momento a leitura já é de que a gente possa criar, usar inclusive o recesso para criar essa condição do projeto ser aprovado no começo do ano que vem. O projeto permite que você enfrente uma parte desses problemas estruturais a que eu me referia. Então, a discussão toda de como as plataformas reproduzem uma lógica de disseminação de conteúdo ilegal e de desinformação, de certa maneira, são enfrentados pelo projeto por várias estratégias e que eu acho que valeria a pena depois, se vocês quiserem, a gente pode desenvolver. Em segundo lugar, nós temos uma questão que é fazer a luta política do dia a dia. Isso exige, por um lado, uma comunicação de governo potente, capacidade de divulgar e de responder rápido aos temas, divulgar os feitos de governo e responder rápido aos temas da conjuntura e que para se espalhar ou para ter efeito, ela precisa de um nível de articulação e não outro com partidos políticos, com os parlamentares, com os diretórios e com influenciadores, figuras hoje do nosso campo que conseguem rapidamente, seja por ter um perfil forte no Twitter, por ter um canal no YouTube, conseguem entrar para defender as posições do campo progressista. Acho que esse processo está se afirmando e nós estamos em um viés de alta e de melhora nesse ajuste. É uma preocupação permanente do ministro Pimenta e isso, que a gente tem uma capacidade de resposta rápida e precisa. Evidentemente, nós tivemos um começo de ano bastante conturbado por um governo em formação, tendo que lidar ao mesmo tempo com os efeitos do 8 de janeiro e acho que agora a gente chega em condições melhores já no final do ano. A segunda questão que está relacionada é você ter capacidade de compreender muito rapidamente o que está acontecendo e onde está acontecendo. O que eu estou dizendo é isso? A gente, às vezes, vê pesquisa, pesquisa é a resultante de um sistema de forças. Esse sistema de forças opera, na verdade, hoje com um conjunto de vetores gigantesco. Então, você vai falar a disputa que está sendo, que está mobilizando a opinião pública no interior do Mato Grosso não é a mesma que está mobilizando a opinião pública no litoral do Nordeste. Não é a mesma que está organizando a percepção do governo no interior do Rio Grande do Sul. Então, você precisa ter uma capacidade de compreensão muito detalhada desse processo para você poder dar uma resposta adequada. E essa resposta significa, ela precisa ser, ela precisa combinar uma estratégia de curto prazo com uma estratégia de médio e longo prazo. O que eu estou querendo dizer? Se você enxerga, por exemplo, a relação com o público evangélico, a relação com o público das regiões em que o agro é forte, ou outras características, outros campos demográficos desses, são, em si, mais, são os pontos-chave sobre os quais você precisa incidir, você precisa também ter capacidade de reagir diretamente no diálogo com esses públicos. Isso você não reage no atacado, você reage no varejo, um dia depois do outro, você precisa ser capaz de construir relações políticas, inclusive, com lideranças desse campo, que façam com que, vamos dizer assim, os que são inimigos possam eventualmente se tornar adversários, os que são adversários possam eventualmente ser mais neutralizados, os que são neutros possam vir a ser apoiadores. Essa é a lógica da política, essa é a lógica da disputa política no geral, e para ela se efetivar, você precisa de uma estratégia que vai além da estratégia de comunicação. você está fazendo entregas para esse público, você está dialogando com preocupações desse público, você está compreendendo qual que é a realidade material desse público, porque sem isso também você não consegue, digamos assim, a disputa da comunicação ela se alimenta da disputa política no geral. Eu não sei como é que eu estou de tempo, Aldo. Na verdade, o tempo já esgotou, mas você teve um prazo para terminar com tranquilidade sua fala. Então, um minuto eu termino aqui. Desculpa, porque a gente vai, resolve começar da análise de conjuntura e não tem como dar conta de tudo no detalhe. Mas eu acho, o que eu queria dizer é o seguinte, a hoje, entrar depois de um governo Bolsonaro em terra arrasada, em que, por exemplo, nós estávamos baseados em existir a um contrato de digital no governo, você não tinha estrutura para lidar com determinadas questões. Boa parte, quando você assume o governo, a estrutura que você tem é muito menor do que a estrutura que você tinha na campanha, do ponto de vista prático e efetivo. Não que precise ser sempre assim, mas precisava preparar todo o terreno e eu acho que só agora, vem inclusive uma licitação aí nessa área, mas só agora é que o governo vai ter condição de se estruturar, não que isso esteja acontecendo, digamos assim, isso tem uma melhora na estruturação dia a dia, desde o começo do ano, mas é contra forças muito significativas e contra limites administrativos que o governo também vinha lidando. Então, acho que uma parte dessa, a maneira como a gente tem condição de fazer a guerra cultural, e aí veja, eu nem me entrei aqui na discussão sobre determinados temas que são caros à extrema direita no tratamento e que, às vezes, eu acho que a gente escorrega em casca de banana e traz para o centro da agenda política que não deveriam, não dialogam com a realidade material do povo. Mas aqui, digamos também, é um outro capítulo à parte. O que eu quero dizer é, eu acho que o governo está se estruturando com acertos, com erros, com questões, tem uma linha que a gente tem discutido com o ministro e é uma demanda do ministro de man, que é de como é que a gente fortalece as iniciativas estratégicas de comunicação, fortalece o jornalismo, fortalece quem está olhando e produzindo e distribuindo informação relevante nesse momento, mas nós precisamos também não olhar e esperar tudo do governo, nós precisamos conseguir que os partidos políticos, as fundações, elas tenham uma estratégia que é uma estratégia duradoura, de longo prazo, que dialogue e seja alimentado o tempo inteiro com informações que vêm do centro de governo, que vêm aqui do Palácio Planalto, mas que a gente tenha a condição de usar isso num ambiente e numa estratégia que olha com sarrafo alto para um futuro de 10, 15 anos e não só para a semana que vem. E acho que tem inteligência dentro do campo para fazer isso, precisa fazer com que essa visão ganhe concretude aí no dia a dia dos partidos e das fundações. Obrigado, Aldo, obrigado aos companheiros do PCDB e da Fundação Maris Crabóis pelo convite. Muito obrigado, excelente exposição, João Brante. Eu queria informá-lo que no final nós vamos ter algumas perguntas, como você está com alguns compromissos, é claro que depende, mas de qualquer maneira é bom você estar sabendo que no final teremos algumas perguntas. Eu aproveito agora para convidar, para utilizar também por 20 minutos, a Renata Miele. A Renata é graduada em Comunicação Social pela Faculdade Casper Líbero, doutoranda no Programa de Ciências de Comunicação da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. É coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e membro da Coalizão de Direitos da Rede. Coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, onde atua na Câmara de Conteúdos e Direitos Autorais e na Câmara de Universalização e Inclusão Digital. É secretária nacional de Comunicação do PCdoB. Com a palavra, a Renata Miele. Bom dia, Aldo. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar você, cumprimentar o Adalberto, o Léo, todos da Fundação Maurício Grabois. Queria cumprimentar aqui meu colega João Brante, cumprimentar a Letícia, a Cesarino, que estarão aqui, que estará aqui também para fazer algumas considerações. Pedi muitas desculpas, eu tinha planejado ir presencialmente, estava pronta para ir presencialmente, mas eu precisei levar meu filho numa consulta bem cedo, que atrasou um pouco quando eu deixei ele na escola, pus no Waze e dizia que eu ia chegar aí na sede do Comitê Central depois das 11. Então, para não correr risco, eu resolvi fazer online de casa essa época do ano, é muito trânsito, né? E então, queria pedir desculpa porque eu estava mesmo planejada para ir presencialmente. É complicado sempre falar em mesas junto com o João, porque a gente tem compartilhado dessa discussão, dessa agenda política, dessa luta, de todo o debate juntos há muitos anos, né? Então, nós temos uma convergência muito grande no diagnóstico dos problemas, nos possíveis caminhos que a gente precisaria trilhar para enfrentar alguns desses problemas. temas, eu tinha organizado aqui uma intervenção que tem parte, quase a mesma coisa que o João falou. Então, eu tentei organizar aqui alguma coisa para acrescentar e talvez explorar alguns aspectos de temas que ele trouxe de uma maneira talvez um pouco mais detalhada. Então, eu queria começar dizendo que a minha primeira frase para essa conversa era que a gente está vivendo um processo de transição no modelo de organização do debate público e o João falou bastante disso. Esse modelo de transição da organização do debate público, eu acho que ele tem alguns pontos de gatilho. O primeiro deles e que tem daí um aspecto mais profundo é o processo de mudança nos paradigmas de acumulação capitalista após crise de 2008. O João falou dos últimos dez anos exatamente a partir de 2008 com a crise econômica que eclodiu no centro da economia capitalista e nós passamos a viver uma mudança tanto nos paradigmas de organização e acumulação do capital. Tem um autor que eu gosto muito, que eu uso muito no meu doutorado porque eu acho que ele tem uma perspectiva interessante, há muitos autores que buscam trabalhar esse tema do impacto das plataformas e da economia de plataformas mas eu queria citar particularmente aqui os NIRSEC que tem um pequeno livro que é muito interessante que chama Capitalismo de Plataformas onde ele traz um pouco esses fenômenos de como a crise do capitalismo desenvolveu um novo modo de acumulação baseado na economia de dados e na plataformização dos processos produtivos. Essa mudança no paradigma de acumulação de capital portanto coincide com o crescimento e a relevância das plataformas nos processos econômicos sociais e culturais como modelo de negócios para mineração coleta de dados que hoje é um elemento central para a economia no capitalismo. E essa mudança portanto ela também tem um impacto na forma e na organização do trabalho. Se a gente já vinha passando por um processo desde o final da década de 90 quando a gente discutia os aspectos relacionados à globalização da economia a desestruturação das cadeias produtivas a fragmentação do processo de produção que se dava pela especialização de países e plantas industriais que se diversificaram ao longo do planeta. Então você tem um computador e esse computador não é mais já há algum tempo produzido dentro de uma mesma fábrica. Você tem vários componentes que são produzidos de forma independente em lugares diferentes do planeta e isso gera uma mudança na forma como o trabalhador se reconhece como trabalhador e também como ele se organiza socialmente. Então isso desestruturou também as formas tradicionais que no século passado definiam a forma de organização do trabalho e isso também teve um impacto no debate e na organização do movimento social como um todo trazido então portanto por essa mudança de estruturação do capitalismo e que vem acompanhada portanto de um processo de transição no modelo de organização do debate público que como disse o João até meados dos anos 2010 ainda tinha como polo principal a veiculação da informação a produção a disseminação da informação através de grandes meios de comunicação de massas tradicionais o João falou no jornalismo profissional mas principalmente através de emissoras de rádio televisão jornais e revistas no modelo mais concentrado de produção de conteúdo que definia uma agenda setting e que estava baseado numa visão convergente entre esses veículos a partir de uma perspectiva do neoliberalismo tanto uma linha editorial que representava a visão da elite econômica de forma praticamente homogênea principalmente nas pautas políticas econômicas mas com alguma diferença em temas sociais ligadas às agendas de comportamento e direitos humanos então para ilustrar a gente dizia sempre que o Estadão e a Folha tinham a mesma visão política econômica essencialmente mas tinham distinções no tratamento de questões relacionadas a agendas de direitos humanos e comportamento a Folha buscando sempre um posicionamento mais progressista o Estadão mais conservador aqui apenas para ilustrar mas que também tinha por trás disso objetivos econômicos de como você explorava nichos para garantir mais retorno econômico para o modelo de negócios desses jornais com o crescimento da influência das redes sociais fruto de um modelo de negócios que também como trouxe o João aqui muito baseado no Brasil em dispositivos móveis na popularização e na tentativa de universalização do acesso à internet através de dispositivos móveis cujo acesso é contratado em modelos pré-pagos nos quais o acesso às plataformas se dão de forma gratuita entre aspas o que a gente chama de zero rating isso tem um impacto muito importante no Brasil particularmente porque nós somos uma sociedade composta por pessoas que tem níveis sociais econômicos baixos na sua grande maioria os custos dos pacotes pós-pagos são muito altos então a maioria da população passou a se relacionar com a internet por meio do celular e em modelos pré-pagos que você tinha acesso gratuito então ao WhatsApp ao Facebook num primeiro momento os aplicativos concentrados na meta que hoje é meta na época Facebook criando portanto um novo padrão de produção e distribuição de informação que teve como impacto inicial uma desorganização completa do debate público uma fratura propiciada por um modelo que de um lado se dava nas redes sociais através de uma distribuição algorítmica num modelo onde todos produzem conteúdos e onde a distribuição desses conteúdos é determinada não pela credibilidade ou qualidade do conteúdo que é produzido mas pelo tipo de engajamento que ele permite engajamento esse que na maioria das vezes de acordo com a dinâmica das redes sociais é lastreado em reações emocionais e mecanismos de sequestro cognitivo pela velocidade superficialidade dos conteúdos então hoje você fica naquele rolando as timelines os feeds o seu olhar fixa no máximo por alguns segundos em algum conteúdo e aquilo que você compartilha reage é aquilo que te causou um reflexo e você reage sem uma reflexão mas por um reflexo que geralmente é um reflexo associado a parâmetros emocionais cognitivos de disparo rápido imagens curtas frases curtas vídeos curtos que são direcionados para cada usuário de forma individualizada a partir da coleta de dados dos seus hábitos de navegação e na construção de perfis psicométricos que vão ensinando e organizando o algoritmo a direcionar aquele conteúdo que para você individualmente tem mais relevância ou que para você individualmente é mais aderente essa fratura então ela cria zonas o que é chamado filtro bolha mas ela cria digamos zonas de convergência que organizam os usuários por viés de confirmação por sentimento de pertencimento a grupos por exacerbação de mecanismos de viralização principalmente baseados em raiva e medo e esse modelo extrapola as redes sociais e gera um ecossistema informativo envolvendo hoje a grande mídia que também se alimenta dos caça-cliques e desse tipo de recurso de engajamento no ambiente das redes sociais porque houve também uma migração da publicidade que sustentava parte desse modelo econômico da mídia hegemônica tradicional emissoras de rádio televisão e jornais houve uma migração dessa publicidade para o ambiente digital e portanto você tem então um ecossistema que se retroalimenta né isso tudo é agravado é importante dizer por um ambiente muito particular histórico do Brasil no qual o modelo de comunicação sempre foi baseado num modelo privado comercial né no qual nós não tivemos o investimento do Estado para a produção de redes relevantes com caráter público né num ambiente com baixa diversidade com baixa pluralidade e que sempre teve como eu disse inicialmente uma convergência político ideológica bastante alinhada com o interesse da elite econômica brasileira né então esse ambiente é um ambiente que editorialmente historicamente sempre fomentou a criminalização da política né sempre é é exacerbou preconceitos sempre esteve alinhado com interesses e com uma visão de mundo é que criticava e criminalizava não só a política mas o papel do Estado a ideia do mercado como é único espaço possível para a solução de problemas econômicos e sociais então portanto a gente também é porque o problema e a fratura da esfera pública gerada pelas redes sociais ela não é exclusividade do Brasil mas a gente poderia dizer que no Brasil nós temos agravantes em razão de toda a construção histórica do modelo de comunicação de massa que nós tivemos no país e uma consequência portanto é desse ambiente já histórico do Brasil com essa mudança de paradigma do fluxo de informação que migrou migrou para as redes sociais e para o whatsapp e para telegram para essas plataformas é que é uma das consequências desse novo paradigma do fluxo de informação é a geração de realidades praticamente paralelas que não se conectam mais entre si impulsionando a produção e distribuição de conteúdos focadas para alimentar cada uma dessas zonas de conforto com o objetivo de manter o engajamento em torno de uma determinada realidade que é produzida por desinformação por discurso de ódio por discurso extremista e que não são produções de conteúdos aleatórios não é o conteúdo que a minha mãe compartilha na rede social é uma indústria de conteúdos produzida por polos de poder político ideológico que se utiliza dessas redes sociais para disseminar o conteúdo já estou terminando falta três minutos pode terminar tranquila está ótimo obrigada então esse ambiente tem sido estratégico para o crescimento da extrema direita que se alimenta dessa realidade social paralela da falta de perspectiva concreta do povo brasileiro na política uma crise do modelo da política representativa da democracia representativa em função de processos históricos que eu não vou ter tempo de falar aqui então nós mesmo falávamos de como a fase de enfrentamento ao neoliberalismo que nós vivemos na América Latina por uma série de circunstâncias os governos progressistas não conseguiram construir bases profundas para trazer uma nova perspectiva de desenvolvimento econômico e social para o povo então limites concretos do Estado da sociedade que faz com que as pessoas percam então a referência perspectiva histórica na política como objeto de transformação social e isso se reflete na perda de credibilidade das instituições e no ambiente de uma sociedade conservadora que estava bastante digamos latente durante um determinado momento mas que em razão dessa dinâmica das redes sociais da capilaridade da possibilidade de você digamos se expressar sem filtros numa rede social que dá uma sensação de impunidade aonde você tem grupos com os quais você se relaciona e que pensam como você libertou digamos assim o que há de pior na humanidade numa certa apropriação ideológica de direitos fundamentais importantes que precisam ser recolocados no debate público de uma forma mais qualificada como por exemplo a liberdade de expressão a extrema direita por exemplo se utiliza recorrentemente da ideia de uma liberdade de expressão individual para dizer o que quer e o que pensa em detrimento do reconhecimento de que esse direito não é um direito apenas individual mas ele tem uma dimensão coletiva importante e isso tem impactos sociais profundos e o que fazer diante dessa situação acho que o João já falou algumas questões que envolvem a gente o Estado brasileiro e o governo brasileiro buscar estratégias bastante claras de como se comunicar com o povo para recuperar ideias importantes do papel do governo e da sociedade através do investimento numa comunicação mais ativa que promova o papel central do Estado como um dos mecanismos importantes para a superação das desigualdades essa comunicação precisa ser feita nas redes sociais também mas principalmente buscando mecanismos de fortalecimento da comunicação pública no fomento de iniciativas de comunicação de caráter local projetos de literacia digital mas nada disso será eficaz o suficiente se os partidos políticos se as organizações da sociedade civil não compreenderem que este esforço de comunicação tem que estar estreitamente relacionado com uma mudança nas formas de organização popular e social e com mecanismos de discussão mais efetivas e diretas com o povo brasileiro porque as redes sociais camaradas elas é verdade eu concordo com a afirmação feita pelo Aldo de que a esquerda menospreza ou subestima a dimensão do enfrentamento ideológico da disputa da hegemonia ideológica eu concordo com isso mas as redes sociais não são um ambiente propício para o nosso tipo de debate porque o debate que se estabelece nessas redes sociais é esse debate raso do frame da imagem dos 130 140 caracteres 280 caracteres baseado na emoção e não baseado na razão argumentativa e aqui a razão argumentativa não é para valorizar uma racionalidade luminista que não existe fora da realidade concreta e do sentimento da vida do povo mas é porque o nosso projeto de transformação social requer projetos e argumentos em torno de ideias e as redes sociais não propiciam esse tipo de discurso quando você teve por exemplo a mamadeira de piroca que foi um dos cases que garantiu ali uma parte do processo eleitoral do Bolsonaro era uma imagem que não precisava de explicação ela atingia o âmago dos maiores temores de uma sociedade conservadora de que a gente estava produzindo crianças homossexuais nas escolas para destruir ou para desmontar a ideia da existência de uma mamadeira de piroca você tinha que explicar que não se tratava daquilo que era um material voltado para os professores para enfrentar a homofobia na escola portanto essa explicação toda essa razão argumentativa o argumento que precisa estar involucrado em produção de comunicação dentro de rede social não engaja na rede então nós precisamos sem dúvida nenhuma melhorar a nossa comunicação nas redes mas nós precisamos criar outros mecanismos de comunicação com o povo que se a gente não conseguir superar isso e olhar apenas para a dinâmica das redes sociais que não é um ambiente que nos favorece pelo seu modelo de negócio pelo tipo de arquitetura e do design que faz com que a informação seja uma efeméride de alguns segundos nós não vamos conseguir superar as barreiras do enfrentamento da guerra cultural na sociedade e aí para isso e finalizo em um minuto Aldo é preciso regulação eu acho que uma das principais questões que nós temos enfrentado é que nós não podemos naturalizar o modelo de negócios e as soluções de comunicação oferecidas por plataformas internacionais como a única alternativa existente para a organização social então nós precisamos começar com mecanismos fortes de regulação e precisamos ousar pensar outros modelos de diálogo social de plataformas é difícil não é fácil porque existe todo um efeito de rede outros aspectos que eu não vou conseguir falar aqui porque o tempo já acabou mas nós precisamos pensar caminhos de soberania tecnológica que envolvem o desenvolvimento de uma cadeia produtiva de tecnologia não tivemos oportunidade de falar que é um outro grau de complexidade uma nova camada de complexidade que vai aparecer para completar essa desorganização da esfera pública de debate que são os modelos de linguagem os large language models das inteligências artificiais como o chat GPT que vão criar um novo paradigma para na minha avaliação desconstrução do conhecimento e da informação se a gente não tomar os cuidados devidos portanto nós precisamos enfrentar e é importante o posicionamento que hoje o PCdoB tem no Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação para iniciar uma discussão ativa de como desenvolvermos uma cadeia produtiva soberana para a produção de conhecimento e fortalecimento da comunicação sobre novos paradigmas na sociedade brasileira então para iniciar era isso muito obrigada Aldo pela oportunidade e desculpa mais uma vez por não ter conseguido chegar presencialmente aí na sede do CC e estar com vocês aí presencialmente um abraço muito obrigado Renata excelente exposição eu chamo agora a professora Letícia Cesarino ela graduou em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas mestre em Antropologia Social da UNB em 2003 doutor em Antropologia pela University of California Berkeley realizou pesquisa de campo no Brasil em no maio em Mali Gana Buquina Faço é professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina especializou-se no campo de estudos sociais de ciência e da tecnologia com ênfase em teorias de sistema e antropologia digital portanto também por 20 minutos com a palavra da professora Letícia Cesarino bom dia Aldo muito obrigada pelo convite quero cumprimentar todo mundo que está aí presente também meus colegas João Branche e Renata é sempre um prazer estar dividindo a mesa com vocês e no caso da Renata acho que é até a primeira vez que são referências importantes e colegas de enfrentamento eu fui apresentada como professora da UFSC e eu ainda sou porém eu estou cedida para o Ministério de Direitos Humanos então eu vou estar falando aqui mais nessa posição agora de gestora eu sou assessora do ministro Silvio Almeida para a área de educação e cultura em direitos humanos e um dos mandatos que a nossa assessoria tem dada pelo ministro é o enfrentamento da radicalização do aumento do extremismo discurso de ódio etc ou seja enfrentamento aquilo que confronta a própria base do sistema de direitos humanos que a gente tem e o ministro tem uma compreensão bastante importante de que os meios digitais são um dos principais se não o principal meio justamente por onde esse tipo de realidade e ameaças à democracia se proliferam então João e a Renata já adiantaram várias questões aqui o que facilita a minha vida eu posso já estar trazendo algumas ideias um pouco mais concretas e propositivas no sentido do que a mesa propõe da gente estar pensando daqui para frente em termos de política pública de formas de articulação política e social etc então eu vou tentar aqui assumir um tom mais otimista porque a gente que é pesquisador ainda quando a gente vai entrando cada vez mais nessa questão da relação entre política e o digital a gente realmente vê que é uma situação muito difícil porque como o João comentou e eu de fato escrevi um livro sobre isso existe uma convergência estrutural bastante importante entre as plataformas e o tipo de política que a extrema direita propõe tem um elemento de economia política bastante importante com relação ao neoliberalismo principalmente essa etapa atual do neoliberalismo pós crise de 2008 que é uma discussão bastante interessante também mas que não vai dar tempo de entrar então eu vou ficar mais no sentido de estar pensando o que fazer numa disposição assim não de desalento diante do tamanho do desafio mas de otimismo diante de que muito ainda pode ser feito nessa frente de enfrentamento então nesse sentido o primeiro ponto que eu quero comentar é que como o Aldo falou no início da mesa a esquerda dormiu foi pega de surpresa está muito atrasada está patinando na comunicação digital isso tudo é fato porém eu quero colocar isso um pouco em perspectiva no sentido de que houve ao longo dos últimos quatro anos vai quatro, cinco anos uma curva de aprendizado gigantesca por parte da esquerda dos setores progressistas democráticos estamos mal? ainda estamos ainda estamos atrás da extrema direita mas pensa bem o que era a comunicação digital da esquerda em 2017 2018 e como que a coisa evoluiu hoje tanto não só no sentido de estar mudando a linguagem mudando os conteúdos adaptando para a cultura digital mas por exemplo como reagir à extrema direita essa consciência de que não adianta a gente mudar o conteúdo da comunicação a gente tem que mudar os meios a gente tem que mudar as camadas de por onde a gente chega nos territórios a gente tem que mudar as metodologias de trabalho de base e isso eu acho que já está a gente já avançou muito no sentido dessa conscientização então a gente já está num outro patamar onde a gente já começa a poder pensar no novo no que vai ser a nossa entrada como força progressista dentro dessa batalha de guerra cultural que também é uma batalha digital fundamentalmente então esse era um ponto que eu queria destacar para a gente começar um pouco mais mais feliz e um segundo ponto é com relação que é algo que eu também trago no meu livro que é uma discussão sobre quais são os pontos críticos quais são os níveis críticos para a gente estar atuando quando a gente está falando da digitalização e aí tem três níveis que eu delineio que cada um é uma frente específica não necessariamente são os mesmos atores que vão estar atuando numa ou na outra mas são frentes complementares porque o digital ele não é uma esfera social ele não é um setor de política pública ele é algo completamente transversal a política a economia a vida pessoal e íntima das pessoas tudo que a gente faz hoje passa pelo digital quando a gente vai orar quando a gente vai namorar quando a gente vai fazer amigos quando a gente vai se divertir quando a gente vai trabalhar a pessoa vai comer pedir comida acabei de pedir o almoço da minha filha aqui pelo WhatsApp então é completamente transversal então a gente tem que olhar a setoralização talvez de uma outra forma né então por exemplo os três níveis que eu considero importantes porque para a extrema direita eles foram muito estratégicos então eu como gestora agora pensando ações de política pública eu tento pensar nesses três níveis também porque são as camadas de enfrentamento elas já foram mencionadas aqui pelo João e pela Renata a primeira delas é a das plataformas ela é mais distante digamos assim são os algoritmos existe todo um diagnóstico sobre como eles ajudam a extrema direita etc etc eu considero a camada mais difícil da gente fazer incidência porque infelizmente se deixou que as plataformas criassem praticamente uma camada de soberania paralela ao Estado Nacional em vários países e no Sul Global é pior ainda porque elas são menos responsivas na Europa elas já estão começando a responder a regulação Canadá Austrália e outros lugares também no Sul Global a gente sempre está um pouquinho atrás e quem lida com as plataformas sabe como é que elas são lisas elas querem ajudar elas querem conversar mas quando você vê está sendo feito a moderação está melhorando e se a gente parar a pressão a tendência é regredir saiu até um relatório recente onde desde 2016 foi o auge da pandemia que foi esse auge da incidência de moderação de regulação das plataformas contra desinformação etc já houve retrocessos então a gente não pode parar nunca de pressionar então a questão da regulação ela é central e a Renata falou sobre isso o João também eu não discordo deles mas eu tenho uma visão um pouco no sentido de que a gente tem que ser mais específico no que a gente vai cobrar então por exemplo e mais ousado a gente não deveria por exemplo aceitar tão facilmente na minha opinião a naturalização do paradigma da autorregulação ou seja que as plataformas se autorregulam e o máximo que o Estado pode fazer é pressionar elas de fora por fazerem uma melhor regulação eu acho que a gente pode deve e tem o direito como sociedade de estar incidindo mais por exemplo na própria arquitetura algorítmica é claro que a gente não pode fazer isso como um todo porque senão você mata o modelo de negócios você matou a indústria e elas nunca vão fazer mas por que não por exemplo tentar incidir mais fortemente de um ajuste algoritmo por exemplo para diminuir potencial de viralização em época de eleição porque a gente está falando aí de um mês aonde o que vai ser circulado ali pode definir o futuro do país durante os próximos quatro anos e se os outros meios de comunicação tem uma regulação específica para a época de eleição por que as plataformas não podem ter por que elas não podem ajustar os seus algoritmos de forma que minimizem esse potencial danoso porque isso existe elas sabem que existe elas sabem como fazer elas só não querem fazer porque não tem não tem ninguém para obrigá-los digamos assim isso é uma questão a segunda questão a segunda camada é o usuário comum o usuário que eu chamo de usuário seguidor porque tem o usuário que é aquele que segue e tem o usuário na internet que é aquele que é seguido são coisas completamente diferentes assim claro que todo mundo tem alguns tem um pouco de seguidor um pouco de mas existe uma massa de usuários a grande maioria inclusive nem posta muito né só segue só observa então para esses é um tipo de intervenção de política específica por exemplo no campo da educação mediática que é algo que você conta com a sua coordenação de educação mediática já está fazendo um excelente trabalho a gente busca colaborar né direitos humanos aonde a gente pode aonde a gente pode ajudar a incidir o MEC poderia estar entrando nisso com mais força do que está mas eu acho que há uma abertura eventualmente as políticas de educação mediática foram se aprimorando e chegando a cada vez mais pessoas nas escolas pessoas idosas enfim tem todo um leque de oportunidades nesse campo que o Estado ainda pode chegar que a sociedade civil organizada ainda pode chegar só que é claro tem que ser uma educação mediática como eu gosto de falar freiriana porque se for só ensinar a pessoa a evitar cair golpe diminuir o tempo de tela para evitar problemas de saúde mental ok isso só isso ajuda mas na verdade você está ajudando as plataformas a mitigar os efeitos nocivos que elas próprias criam então é preciso também ensinar o usuário comum cidadão comum de como as plataformas funcionam de como os algoritmos funcionam qual é a economia política por trás dessa indústria que eu acho que é algo principalmente para as escolas seria bastante importante ou seja a esquerda tem que retomar o campo democrático tem que retomar essa posição da crítica porque essa posição da crítica hoje ela está completamente colocada no campo da extrema direita as teorias da conspiração a posição anti-Estado a posição anti-sistema está com eles então a gente tem que ser inteligente para conseguir estar recuperando essa posição da crítica e aí a terceira camada que eu acho que é a mais que está a menos que a gente está abordando menos mas que é a mais importante que ela está justamente intermediando entre o usuário comum usuário seguidor e os algoritmos que é os intermediários os influenciadores são aqueles usuários que são seguidos e que são eles que segmentam a rede porque a relação entre algoritmo o usuário comum não é direta o usuário comum ele vai receber realidade ele vai receber conteúdo mediado pelo tipo de segmentação que esse intermediário vai fazer e não é à toa que boa parte das lideranças da extrema direita hoje são intermediários desse tipo eles segmentam redes na internet eles criam públicos e quando você consegue fazer isso você tem uma força muito grande porque você vira um gatekeeper de realidade para aquelas pessoas como o João mencionou aqui no caso de alguns pastores enfim e não é à toa que essas lideranças de extrema direita elas tendem a ter mesmo que seja pode ser na religião pode ser em outras esferas mas o modus operandi é sempre muito parecido e aí é nessa camada que eu acho que existe um vácuo um vácuo gigantesco por quê? porque historicamente e no caso da esquerda isso era ocupado por uma outra forma de organização que são as vanguardas que a gente os sindicatos o movimento social o movimento estudantil é nesse nível de realidade dos intermediários que o Gramsci falou tanto sobre eles o próprio Lenin enfim que a internet chegou desarticulando completamente a forma clássica como a esquerda fazia essa intermediação e a extrema direita entrou no vácuo a extrema direita ela é uma força política nativa digital eu não tenho a menor dúvida disso pelo menos nessa versão contemporânea então para finalizar eu vou estar pontuando algumas questões com relação a como estar atuando nessa camada intermediária com mais força um primeiro ponto é que os mediadores tradicionais precisam se rearticular como a Renata colocou aí o próprio João também movimento social sindicatos mas não apenas porque a internet ela não compete só os influenciadores né os novos intermediários não competem só com os mediadores políticos da esquerda eles competem com os mediadores que sustentam o campo democrático como um todo então a gente está falando do que? jornalismo escola hoje à tarde mesmo eu vou estar num evento sobre bibliotecas universitárias que era antes da internet um mediador central agora não é mais as bibliotecas foram esvaziadas e eles estão discutindo agora como que eles podem se reconfigurar para ser um mediador de conhecimento relevante para as pessoas de novo para os jovens para as crianças então essa discussão está sendo feita já é reconhecido que essa organização a universidade a própria universidade precisa acontecer mas a gente tem que avançar muito, muito, muito mais ainda nesse campo e aí tem a questão ainda nesse nível dos intermediários do que eu chamo da camada de recrutamento o que é a camada de recrutamento? A internet eu costumo dizer ela permite resolver o chamado dilema do extremista ou dilema do terrorista qual é esse dilema? Uma organização que vai radicalizar alguém ela não pode ser aberta demais senão ela vai sofrer uma sanção mas ela também não pode ser fechada demais senão ela não consegue recrutar novos membros a internet permite resolver porque permite que se distribua essas funções de forma ecológica digamos assim por diferentes comunicadores e diferentes mediadores então o canal o influencer o dono de grupo que vai recrutar o usuário individual que vai afastar ele do sistema da confiança no sistema que eu chamo do sistema de perícia tradicional a universidade o partido político o jornalismo não necessariamente é o mesmo que vai radicalizar mas ele vai trazer aquele usuário para uma beiradinha ali da esfera pública onde ele tem uma probabilidade maior de ser radicalizado para um outro comunicador para um outro influenciador situado numa outra camada da internet geralmente uma camada mais subterrânea o discórdio os aplicativos de mensagem o whatsapp telegram etc e o que é para a gente conseguir visualizar essa camada de recrutamento o João já trouxe aqui o Aldo também no início da fala dele Brasil Paralelo Brasil Paralelo para mim é o tipo ideal reverenamente falando do que é um ator atuando na camada de recrutamento ele é inimputável porque ele não está fazendo nada ilegal quando ele revê a lei Maria da Penha qual é o argumento ele não eu só estou olhando o outro lado eu estou olhando o lado do marido da Maria da Penha eu só estou levantando questões a mesma coisa com relação às urnas eletrônicas mas na prática se a gente olha a ecologia como um todo eles estão implantando a semente da desconfiança e da dúvida no usuário no seguidor que vai ser radicalizado por um outro um outro comunicador então atuar nessa camada de recrutamento ela é crucial na verdade não é atuar a ideia da competição a gente tem que competir com eles nessa camada por quê? porque a gente não pode adotar uma lógica de guerra que o João até comentou aqui a gente não pode agir como eles senão a gente é capturado pelo ponto de vista deles o ponto de vista dele não é democrático mas a gente pode competir com eles na camada de recrutamento porque eles estão jogando literalmente praticamente sozinhos porque Globo não compete com eles a Globo está no centro do sistema de mídia e revista fórum carta capital 247 muito menos porque é um segmento alternativo anti-centro porém já está carimbada com o público específico de esquerda então a gente a camada de recrutamento ela vai estar competindo por esses eleitores por esses usuários e seguidores que ainda não estão nem aquele que já foi radicalizado aqueles que estavam na frente dos quartéis ali porque aqueles ali não tem jeito mais de competir por eles e tão poucos que já estão dentro da órbita da esquerda só que a maioria da população não está nenhum nem outro ela está nessa camada intermediária então quais são pontos críticos ali eu acho que já estou chegando nos 30 minutos caminhando para o final e o João até já adiantou algumas coisas igrejas só que eu não vejo assim a esquerda às vezes ela tem quando ela pensa na questão das igrejas evangélicas ela já vê um problema eu não vejo como um problema eu vejo como uma enorme oportunidade por quê? porque o fato da extrema direita ser tão hegemônica no meio evangélico significa que existe um potencial latente para um outro tipo de teologia para um outro tipo de relação com o sagrado etc que não tem ninguém para extrair aquele potencial por exemplo o caso dos pastores progressistas praticamente claro a gente está tendo cada vez mais mas e aquela pessoa que está desigrejada que saiu da igreja porque não aguenta mais o pastor mandando nela não aguenta mais o pastor falando de política no público muitas vezes essa pessoa fica desigrejada porque ela não tem para onde ir porque não tem a igreja com discurso alternativo ali então nesse sentido existe uma grande oportunidade um espaço a ser ocupado a questão que o João falou da área de influência do agro que são as grandes as cidades pequenas do interior as cidades médias isso daí a extrema direita também está jogando praticamente sozinha quem é que está apoiando os jornalistas das cidades do interior os jornalistas que querem fazer a crítica do establishment ali da mineração do agro quem é que está apoiando eles ali a gente não tem muita política para estar apoiando eles e aí um terceiro elemento que eu destacaria são segmentos nativos digitais aonde também a direita tem uma incidência muito grande a comunidade gamer por exemplo a comunidade cripto aí a gente já teria que estar trabalhando para estar fomentando também de novo influenciadores que possam estar competindo trazendo um outro olhar um olhar progressista democrático para essas mesmas esse mesmo público para o foco de atenção desse mesmo desse mesmo público e aí já fechando depois desse um ano aqui na esplanada o que eu acho que precisa ser fortalecido uma questão é a gente bater o martelo de que existem novas pautas da política pública que não existiam antes a questão do extremismo do discurso de ódio é uma delas aqui no Ministério de Direitos Humanos a gente já está fazendo um trabalho nesse sentido de estar construindo essa pauta mas não é só fazer a política as ações em si é criar uma base social interessada nessa temática a gente está pensando no plano de cidadania digital como garantir direitos fundamentais dentro desses ambientes a partir desses ambientes a própria constituência digamos assim para isso não existe ainda ela está por aí mas ela precisa ser agregada ela precisa ser formada então tem todo um trabalho de articulação com a sociedade civil que precisa ser feito que são atores que não necessariamente estão no radar tradicional da esquerda e as articulações articulação com a sociedade civil como eu falei articulação política com o Congresso Nacional que é bastante importante e articulação intersetorial porque praticamente todos os ministérios têm políticas digitais porque como eu disse o digital é completamente transversal saúde, educação, trabalho todo mundo está fazendo alguma coisa com relação a isso quem está articulando isso é claro que não no sentido de centralizar e alguma coisa de cima para baixo mas é preciso eu sei que a Casa Civil está com alguns esforços nesse sentido mas seria muito interessante se essa articulação das políticas digitais fosse fortalecida no âmbito da esplanada algo que para nós como direitos humanos seria bastante interessante já ter esses canais de conversa formados eles ainda não estão completamente formados a gente tem que formar gente, meu tempo acabou eu acho que é isso eu agradeço de novo a oportunidade de estar aqui muito obrigado professora Letícia Cesarino nós vamos passar agora para a fase de perguntas são algumas pessoas que são inscritos para fazer perguntas e no final os debatedores poderão intervir para responder as questões eu convido em primeiro lugar o Javier Alfaia som Javier som som ok tudo certinho agora Aldo quanto tempo eu tenho 20 minutos não aí é menos imagine que é 5 minutos tá bom 5 minutos certo bom muito obrigado a fundação muito obrigado parabéns pelo comando do trabalho Aldo e uma salvação para todo mundo que está participando e que nos verá depois no Youtube me foi proposto que eu fizesse algum tipo de consideração e alguma pergunta e é o que eu vou fazer nesse período curto de 5 minutos mas que é o suficiente para algumas questões serem levantadas com com alguma profundidade mínima pelo menos então eu sou secretário nacional de cultura e fui até pouco tempo atrás o secretário de cultura da fundação Maurício Grabois que é a organização que promove esse debate agora está à frente da secretaria acompanhando a poetisa e dirigente do partido lá de Pernambuco e da direção nacional do PCdoB Cira Pedrosa muito bem que é finalista agora de novo do prêmio Jabuti já ganhou o prêmio Jabuti antes e agora de novo está disputando esse reconhecimento bom, eu começo então por aí essa coisa do papel das artes na disputa ideológica e na guerra cultural que nós estamos aqui dando ênfase qual é o papel da política cultural e da política das artes nesse processo de luta de confronto de guerra cultural bom, na minha opinião na nossa opinião é da maior importância porque quando nós falamos de guerra cultural nós estamos falando para ser bem objetivos estamos falando também dos conteúdos que são veiculados pelas grandes redes de TV Record, Bandeirantes as novelas da Record que tem muito a ver com o público evangélico que foi aqui citado a Bandeirantes a Rede Globo que formata muito bem a opinião pública brasileira há décadas então nós estamos falando de grandes instrumentos de grandes mecanismos de formação do simbolismo no país do simbólico no país então nós temos que caminhar para ter uma alternativa a isso sem entrar em muitos detalhes mas é preciso criar algo que vá se constituindo em algo como a referência de contra-hegemonia que é o campo que nós por enquanto temos que construir estamos no governo mas não temos uma influência hegemônica na sociedade do ponto de vista cultural e tampouco do ponto de vista político nós estamos disputando a maioria dos governadores não está no nosso campo o Congresso Nacional vota a partir de negociações algumas vezes meio escabrosas escudidas etc etc então para encurtar a conversa nós precisamos ter mecanismos que façam essa contraposição estou levantando isso porque minha pergunta ao final será em torno de o que é que nós devemos fazer a curto prazo já nesse governo no ano que vem em 2024 que é quando ele vai começar a executar um orçamento próprio seu que não foi o caso de 2023 com todos os problemas que nós tivemos então esse assunto é da maior importância porque nós muitas vezes a esquerda também trabalhamos com referências além do que já foi dito aqui pela professora e por outros quer dizer além da necessidade de o Renatinha e tal de nos atualizarmos quanto aos métodos e ao uso das redes e a internet de maneira geral nós temos que nos aproximar da indústria cultural não é então a Ancine tem grande importância um incentivo ao cinema a democratização do acesso ao cinema através das plataformas que é a maneira mais democrática de se ver cinema mais do que ao cinema infelizmente mas é assim e assim será então o que fazer diante disso então acho que nós deveríamos começar a brigar concretamente em cima de algo bem preciso haverá a quarta conferência nacional de cultura de 4 a 8 de março em Brasília o processo anterior já está em curso das conferências municipais estaduais e setoriais então eu acho que a partir da quarta conferência as forças de esquerda deveriam aprovar na conferência que o meio cultural o meio da conferência de cultura do Brasil do Estado brasileiro indique ao governo presidente Lula a necessidade de criar por exemplo a primeira a primeira rede criar uma rede nacional efetiva das TVs e rádios estaduais TVs públicas estaduais TV Cultura TV na Bahia tem TV Cultura no Paraná tem TV Cultura de caráter educativo em outros estados etc etc então primeira coisa segundo capacitar as universidades federais para criarem as suas universidades as suas televisões perdão já existem algumas em outras elas são TVs via internet mas criar as TVs abertas nas universidades e partir para criar para criar uma rede nacional das televisões universitárias e em terceiro lugar dar uma folgada a um alívio nesse processo de aprovação e liberação de alvaraz para o funcionamento das rádios e das TVs comunitárias brigando a partir do Estado da Anatel para que as verdadeiras rádios comunitárias se realizem porque boa parte das rádios comunitárias ou estão na mão de grupos municipais políticos coisa que é proibida ou estão na mão de igrejas coisa que a lei também proíbe entretanto é assim que funciona então vamos fazer valer a lei relativa às TVs e rádios comunitárias e ver um jeito do executivo democratizar a fila porque há uma enormidade de pedidos e se alguma central sindical ou se alguma organização popular for pedir agora no início do 2024 vai ter pela frente 10.500 pedidos então vai ser atendida quanto daqui a 50 anos então é preciso mexer nesses mecanismos sejamos claros o terreno do Ministério das Comunicações não é nada favorável o Ministério das Comunicações aprovou anteontem uma rede nacional para seu próprio grupo lá do Maranhão entretanto não temos boas notícias no outro terreno da liberação para os meios populares e sociais é preciso resolver isso é um assunto que só o comando principal do executivo a presidência com a força e a pressão do movimento social do movimento de cultura do movimento de artistas da luta pela democratização do uso da internet etc etc vão poder realizar então isso é um aspecto primeiro lugar segundo lugar como é que o movimento popular que foi aqui destacado pela professora Letícia que levou um tempo para se adequar e ainda está se adequando como é que ele responde a essas demandas da luta ideológica nesse patamar que se colocou da guerra cultural tal qual ela está posta hoje pela direita em plano brasileiro em plano mundial então eu vejo assim o MST é uma referência interessante o MST está fazendo em todo o Brasil um festival de cultura que se chama Terra, Arte e Pão usando o slogan da Revolução Bolchevique liderado por Lenin que era Terra, Paz e Pão a Rússia estava em guerra com o Japão Imperial havia uma sangria enorme da juventude camponesa que era deslocada para a guerra então o Lenin usou a Revolução tinha um slogan Terra, Paz e Pão o MST está fazendo um festival por todo o Brasil que é Terra, Arte e Pão então não é cultura é arte então dando ênfase à arte dentro do território da cultura então eu me pergunto e a CTV que é a outra central sindical importante que nós temos no Brasil a CUT que é a outra a maior central sindical do Brasil está fazendo o que em relação o que é que seus filiados embaixo o que é que o movimento sindical faz para travar uma luta cultural além da luta obrigatória essencial que dá razão à existência dos sindicatos que é a luta salarial a luta contra a pressão nos ambientes de trabalho a luta contra a perseguição do chefe a luta pela obediência ao plano de carros de salários no funcionalismo público etc 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 e tal se não fizer isso não tem sentido Javier cinco minutos ok então encerro dizendo isso eu quero que os expositores comentem tanto a proposta de nós o que é que nós podemos fazer a curto prazo para que o Estado brasileiro capacite a sociedade brasileira para ter esses meios que possam construir a contra-hegemonia e em segundo lugar o que é que o movimento social tomei como exemplo as centrais sindicais mas podem ser outros movimentos a UNE se destaca por isso que ela realiza uma Bienal de Arte e Cultura que é um exemplo é uma boa referência é uma excelente referência tem um CUCA que é o Centro Universitário de Cultura e Arte ainda acho que muito em círculos pequenos mas a UNE é uma boa referência mas o que fazer no âmbito dos movimentos sociais porque apesar deles serem tradicionais eles serem estruturas convencionais que foram dribladas pela direita usando as redes que pularam por cima dessas estruturas tradicionais que nós dirigimos elas continuam elas são fortes e tem potencial de mudança importante elas são imprescindíveis então o que fazer com essas organizações imprescindíveis ao lado de outras em termos de política de cultura Muito obrigado Javier Eu convido agora aqui presencialmente entre nós a companheira Rosanita Campos que é membro do nosso comitê central Bom dia companheiros camaradas querido Aldo obrigada pelo convite eu estou eu sou do comitê central do PCdoB mas eu tenho muito orgulho também de ser diretora da fundação Maurício Grabois e coordenadora da cátedra Cláudio Campos da FMG da FMG cujo professor titular é o camarada Nilson Araújo de Souza professor economista que está aqui presente que também é membro do comitê central do PCdoB e diretor da fundação Maurício Grabois eu queria colocar o seguinte essa questão dessa mesa aliás quero cumprimentar aqui os nossos palestrantes que foram muito bem sem dúvida nenhuma colocação que eles fizeram é uma grande contribuição para o nosso debate interno e não só interno mas especialmente porque a nossa tarefa o nosso papel é travar a luta política a luta ideológica como dizia o Renato Rabello a luta de ideias dentro e fora do partido dependendo de cada instância que a gente participa sem dúvida nenhuma ter esses conhecimentos e ter um maior domínio da tecnologia e da comunicação e particularmente do desenvolvimento da tecnologia da comunicação é decisivo para todo e qualquer trabalho porque isso tem relação com tudo que acontece na sociedade como bem colocaram aqui os nossos camaradas palestrantes então sem dúvida nenhuma poder desenvolver mais isso tem que ser a nossa meta travar a luta de ideias com todos os instrumentos que tiver ao nosso alcance e procurando desenvolver e ser mais capaz de usar mais e modernos mecanismos de comunicação sem dúvida nenhuma esse debate de ideias estar na internet ter o domínio desse processo todo não é uma coisa fácil e dentro da esquerda é uma coisa que a gente está melhorando a cada dia mas ainda precisa se desenvolver mais eu pelo menos sou péssima sou atrasada nesse aspecto entendo muito de luta ideológica de discussão política disso mas de trabalhar essas coisas de internet eu trabalho com alguma dificuldade tenho que me dedicar me esforçar para aprender os que são mais velhos a gente que já passou que já está na melhor idade os novos não os jovens estão aí mete bronca minhas filhas já nasceram dominando o computador entendeu então é uma coisa diferente esse processo de educação que foi bem colocado aqui é um processo importante para desenvolver na sociedade os nossos pontos de vista de como melhor utilizar os instrumentos as plataformas eu estou muito satisfeita com esse projeto do do nosso deputado Orlando Silva que está sendo apoiado pelo governo mas precisa ser mais apoiado porque ele precisa ser aprovado é um projeto importante de regulação das big techs de controle nacional sobre comunicação é um aspecto e a Renata Miele falou muito bem aqui é preciso construir um 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 projeto soberano de controle tecnológico a gente tem que ter controle sobre a nossa vida seja do ponto de vista tecnológico do ponto de vista técnico do ponto de vista do governo do ponto de vista da participação do movimento de massa das entidades da organização social nisso tudo a gente tem que ter controle tem que ter soberania né nacional não é fácil mas é esse que tem que ser o nosso objetivo portanto o nosso governo se a gente está afim que esse governo der certo precisa fazer muito melhor a comunicação do que está sendo produzido no governo do que está sendo feito tem muita coisa boa sendo feita mas acontece que está faltando também fazer muita coisa então esse governo precisa dos sindicatos das associações da comunicação do que tem de avanço ao nosso alcance sobre o nosso domínio na internet para avançar e melhorar a comunicação do que faz mas precisa fazer mais também porque fazendo mais também facilita que a comunicação seja mais assimilada pela maioria do povo pela maioria da população entendeu cito um exemplo nós temos aí uma companheira excelente capaz que é a presidente do PCdoB ministra da ciência tecnologia e inovação cumprindo um importante papel no ministério para uma área nevrálgica chave para o desenvolvimento nacional que é a ciência tecnologia e inovação sem isso o Brasil não vai para frente sem isso o governo Lula não vai para frente e não entrega o que precisa porque sem industrialização e com juros nas alturas do jeito que está com a Selic do jeito que está e o Haddad falando em déficit zero eu quero ver aonde vai ficar o sucesso do governo Lula e nós queremos precisamos que ele tenha sucesso mas precisamos pensar nisso o próprio governo a SECOM precisa avançar na comunicação das áreas nevrálgicas do governo inclusive em relação às grandes realizações do ministério da ciência e tecnologia que a Luciana falou hoje aqui para mim e que a gente não fica sabendo se ela não disser então nós dentro do PCdoB precisamos fazer isso mais nós dentro da fundação Maurício Grabrós precisamos fazer isso mais e o governo a nível da sociedade precisa ser melhor nisso precisa não só fazer mais como ser melhor com o prejuízo da gente não conseguir desenvolver o governo que é preciso fazer com soberania desenvolvimento reindustrialização melhoria da situação de vida do povo emprego salário custo de vida reduzido Petrobras na mão do povo de verdade com preços a níveis nacionais e sem privatização de nada aqui em São Paulo querem privatizar essa aberta eu sou contra todo mundo é contra e a gente não admite bom companheiro eu estou muito contente com a gente poder estar fazendo esse debate aqui pela nossa fundação Graboge quero cumprimentar o camarada presidente da fundação Adalberto Monteiro pelo excelente pronunciamento que ele fez aqui na abertura do nosso debate e pela brilhante ideia que ele teve de realizar esse seminário tão útil para nós e quero cumprimentar também o presidente do conselho curador que é o nosso camarada sindicalista maior companheiro Nivaldo Santana que está aqui com a gente por estar nesse nesse trabalho tão junto tão presente e colocando os trabalhadores e a classe operária brasileira nos trinque junto com a CTB e o presidente Adilson eu estou muito contente com isso tudo e quero que a gente faça um grande trabalho muito obrigada muito obrigada deputado constituinte Aldo Rabelo Aldo Arantes meu Deus dirigente histórico do PCdoB e presidente da ADJC que para nós também é um grande orgulho muito bem Rosanita nós vamos temos agora o último inscrito que é o Oswaldo Bertolino da fundação Maurício Grabois tem também cinco minutos em seguida nós vamos passar para as respostas e na continuidade vamos terminar nosso limite aqui é até 12h30 com a palavra Oswaldo Bertolino bom dia bom dia Aldo quero dizer para a Rosanita que eu também já cometi esse equívoco e o Aldo fica muito bravo bom dia bom dia bom dia aos internautas amigas amigos os convidados as camaradas os camaradas eu queria falar aqui algumas questões bem simples que eu queria puxar exatamente por esse viés que é da nossa tradição quando a gente fala da forma e conteúdo quer dizer a questão está mais alto está bom melhorou a nossa questão de forma e conteúdo quer dizer a necessidade de se produzir o conteúdo para a gente impulsionar a forma eu acho que esse é um desafio muito grande eu acho que isso se traduz concretamente no que o governo Lula enfrenta como desafio que é um cerco midiático podemos dizer ideológico é uma guerra cotidiana midiática contra o governo Lula consequentemente contra toda a esquerda contra o povo contra as bandeiras das forças progressistas a questão da democracia do progresso social da soberania nacional e assim por diante quer dizer então a coisa está aí como a gente enfrenta isso o Aldo fala bastante da guerra cultural da guerra ideológica luta ideológica ele falou até de um livro dele aqui mas ele não falou de outro que é fundamental que ele organizou também que chama Reconstruir a Democracia União de Amplas Forças Políticas e Sociais para a Luta Ideológica esse livro é primoroso é uma coletânea de especialistas que debatem que debatem exatamente essa questão então a guerra cultural luta ideológica está inserida nessa questão de como você vai produzir conteúdo para você enfrentar isso eu não gosto eu tenho uma certa rejeição a esse conceito de disputa de narrativa é lógico que nós vamos perder a narrativa se a gente for para a mídia for para as redes sociais pelas razões já expostas aqui o que eu acho na minha concepção o que é correto se fazer é exatamente procurar formas para a gente traduzir as questões essenciais do povo como as questões que dizem respeito ao papel do Estado do governo como isso se traduz na realidade concreta do povo acho que essa é a grande questão que está posta aí entra a famosa correlação de forças o limite das correlações de forças quer dizer e os pontos fundamentais quando a gente fala disso é a economia política como você traduz em política a economia e como isso vai se refletir no cotidiano do povo aí nós temos pontos de estrangulamento eu vejo antagonismos essa questão por exemplo de déficit zero isso é um absurdo eu acho que isso precisa ser enfrentado aí vamos dizer assim na raiz do problema tem que ter uma contestação o próprio presidente Lula tem feito isso lógico que ele tem as formalidades as liturgias do cargo mas ele tem falado isso constantemente tem feito esse enfrentamento com essa história de banco central independente entre aspas que o banco central foi sequestrado isso é um caso grave também na nossa realidade brasileira ou seja nós temos aí antagonismo quando a gente fala disso e fala de políticas públicas políticas de investimentos políticas de reestruturação do Estado como que a gente vai fazer isso como é que isso chega na vida do povo no cotidiano do povo aí entra as questões que os meus antecessores aqui falaram Javier e a Rosanita a luta do povo como nós vamos mobilizar o povo as forças sociais o fortalecimento dos canais da política popular os canais que o povo possa fazer entender a política no seu cotidiano na sua realidade esse é o grande desafio quer dizer aí que entra exatamente a formulação de conteúdos para a gente definir as formas para a gente fazer exatamente essa interlocução e aí entra inevitavelmente a velha formulação da estrutura material as condições materiais a realidade concreta como nós vamos fazer isso a estrutura sindical os movimentos sociais como nós vamos dar materialidade a isso nós sabemos aí o movimento sindical enfrentou agora nesse período recente pós-golpe uma ofensiva brutal que já vinha dos anos 80 que é o projeto neoliberal há uma incompatibilidade um antagonismo radicalizado entre as estruturas populares a democracia do povo e o projeto neoliberal que é essencialmente autoritário de controle sequestro do estado e fechamento desses canais de manifestação do povo primeiro acho que a gente tem que pensar isso como a gente faz essa reestruturação lógico que se fala em hipótese é uma luta gigantesca que tem que se fazer agora dentro disso entra exatamente a questão da comunicação como a gente chega ao povo como a gente traduz essa questão que é déficit zero que o povo entende de déficit zero o que vem a ser políticas públicas políticas de investimentos o que vem a ser a reestruturação do estado democracia soberania nacional está bom eu não sou a favor da democracia mas isso vai influenciar na minha vida de que forma e é um papel exatamente desses canais de comunicação de interação com a realidade do povo que é a grande questão os grandes desafios então acho que a questão é é essa Aldo são questões que estão se apresentando dessa forma nós temos que refazer tudo isso a estrutura sindical eu sou originário do movimento sindical fizemos muito esse embate nos anos 80 mais nos anos 90 quando chega o projeto neoliberal de forma mais radicalizada você enfrentar nós tivemos greves agora recentemente recentemente do metrô eu sou metroviário de origem não sou mais metroviário fui metroviário quando a gente fazia greve era uma guerra violenta aqueles programas de rádio que tinha antigamente rádio Globo rádio Cidade rádio Record rádio disso rádio daquilo não tinha as redes sociais mas tinha rádio eles reuniam lá uma turminha e ficava o dia inteiro atacando o sindicato os sindicalistas quer dizer isso hoje obviamente que está aí nas redes sociais quer dizer tem essa incompatibilidade eu acho que tem um outro detalhe fundamental porque a gente fala muito de extrema direita que eu já deixo aqui a interrogação para os nossos debatedores a extrema direita não na minha concepção não existe sem a direita não tem como não tem como dissociar a extrema direita da direita a extrema direita vai se alimentar onde? esses editoriais violentos truculentos contra a esquerda contra o governo isso vai alimentar eu chamava nas minhas redes sociais de cachorros loucos porque eles saem por aí soltando impropérios contra todo mundo baseado em que? onde que eles vão se alimentar? quer dizer a mídia muito ligada ela está ancorada nesses fundos de investimentos do sistema financeiro quer dizer ela seguia por aí vocês podem observar isso todo dia tem uma é um sistema cartelizado comandado pelos grandes grupos sobretudo o grupo Folha grupo Globo e grupo Estado Estadão que eles vão se revezando ou vão se repetindo na mesma toada de ataques 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 e ataques tudo isso cria portanto um espectro ideológico que se transforma em espectro político que vai se manifestar de uma forma ou de outra sempre vai aparecer um epicentro político em um determinado local apareceu o Temer apareceu o Bolsonaro apareceu e agora estão aí apareceu o Roberto o Roberto Campos Neto hein Tarcísio Roberto Campos Neto quer dizer são polos que vão se levantando nesse espectro da extrema direita acabou? você está sem o aviso obrigado eu estou sem o microfone mas muito obrigado acho que todas as intervenções foram excelentes então nós vamos passar para a fase das respostas aos questionamentos pois não é que não está previsto mas não eu a você mais um só portanto uma palavra nós temos um limite para terminar estava preocupado com esse fio passar ali em cima do áudio então vou ficar do lado de cá bom dia meu nome é Francisco Pedra eu sou do Rio de Janeiro então eu acredito que um problema da comunicação é o acesso da população à internet ele é muito desigual ele é muito caro ele é muito precário a China acabou de inaugurar um backbone de fibra ótica com a velocidade de 1,2 terabytes por segundo se você não entende do que é isso são 150 filmes de alta definição por segundo a velocidade de transmissão a rede americana que tem maior velocidade é de 300 gigabytes por segundo então a China está explodindo e eles fizeram um backbone com milhares de quilômetros nós nunca teremos uma nação independente enquanto o nosso canal de comunicação de fibra ótica com o mundo for controlado pelos americanos o nosso cabo sai pelo litoral do Atlântico sobe até os Estados Unidos depois vai para a Europa etc basta o americano fechar a torneirinha que a gente não tem acesso ao mundo nós temos que criar uma estrutura de internet própria uma estrutura física a minha ideia é que a gente através do governo Lula construísse uma rede de satélites como a Starlink você sabe que a Starlink está entrando direto no Brasil é um acesso caro mas é um acesso que não depende de rede física de caminhamento de nada é um roteador ou receptor e pode ir em qualquer parte do território nacional e nós podíamos fazer sei lá o governo criar lançar uns 20 satélites um para o governo quatro ou cinco para a defesa para as forças armadas de segurança um grupo de satélites para a indústria o resto para a massa da população para fazer o acesso à internet realmente disponível livre amplo para que todas essas tarefas porque tudo que a gente fala aqui que é uma poderosa rede da rede não tem nada não tem nada o povo não tem acesso a essa internet essa internet está acessível no litoral do país no litoral atlântico e nas capitais e olha lá e assim como nós falamos na plataforma do celular que é uma plataforma precária eu tenho um celular chinês muito bom eu não consigo chamar o Uber porque o meu pacote de dados ontem eu não conseguia velocidade suficiente para chamar o Uber na capital de São Paulo quer dizer nós estamos lidando com uma realidade terrível eu acho que o Brasil fazer isso vai ser um grau de confronto com os americanos muito violento eles vão resistir muito eles já fizeram sabotagem na nossa base de Alcântara eles vão reagir também mas eu acho que como é um interesse estratégico a gente pode valorizar a importância disso na área da ciência e tecnologia é um avanço acho considerável fora isso eu não não acho assim que a gente deveria se preocupar tanto em criar uma cadeia produtiva de contra informação eu não visualizo assim os comunistas a frente amplo está terminado está legal bem é isso vamos ficar por aqui então que a gente fica melhor muito obrigado muito obrigado e acho que todas as perguntas foram muito pertinentes eu passo agora a palavra a Renata por 10 minutos para responder as questões em seguida também a Letícia por mais 10 minutos em seguida eu vou fazer um pequeno comentário e nós encerramos então com a palavra Renata Miele Obrigada Aldo mais uma vez queria agradecer também o Javier a Rosanita querida um beijo para você agradecer o Bertolino e agora o Francisco que fizeram aí algumas considerações né acho que a gente teve uma mesa que acabou sendo bastante interessante porque a Letícia acabou tratando de aspectos mais o que fazer né diante desse cenário um pouco que que foi um pouco trazido por mim pelo pelo João né eu acho e o Javier sabe já disso né claro que a arte a cultura indiscutivelmente tem um papel central na disputa pela hegemonia de ideias na sociedade né isso não é novo porque toda construção da ideologia neoliberal se produziu em parte nos grandes estudos de Hollywood né então ali você teve uma dimensão da construção de um imaginário social mercantil né que foi determinante para o sucesso do dessa etapa né do capitalismo né e também a extrema direita é e momentos digamos assim importantes da história da humanidade se valeram né é da da arte da cultura é tanto pela esquerda quanto pela direita né acho que a arte e a cultura tiveram um papel importante por exemplo na construção da da própria experiência socialista na União Soviética né pós-revolução então acho que sem dúvida nenhuma problema é que nós estamos hoje diante de um ambiente no qual a fruição dos conteúdos artísticos e culturais também se fragmentou de uma maneira importante né é e aí eu acho que o exemplo do Brasil paralelo como um ambiente de produção de hegemonia é ideológica é mas que tem um uma roupagem né artística e cultural com os produtos audiovisuais que eles oferecem né dão conta dessa fragmentação e são um exemplo bastante interessante de como a modulação algorítmica que se dá no ambiente das plataformas digitais realizam essa fratura do debate público né eu não sou alvo das propagandas ou das dos algoritmos de recomendação dentro do youtube para conteúdos do Brasil paralelo nunca recebi nada se eu de forma ativa não for ao Brasil paralelo para ver o que que eles estão falando até por uma obrigação acadêmica e política porque minha área de atuação na comunicação já tem muitos anos eu desconheceria até a existência desse Brasil paralelo porque eu não recebo os conteúdos que eles produzem nem através dos grupos de whatsapp porque eu tenho um viés nos meus grupos né recebia quando estava infiltrada nos grupos do telegram por também obrigação acadêmica então eu via por lá ou quando eu procurava então nós nós temos sim que entender como a gente aproxima se aproxima da indústria cultural mas apenas a produção de conteúdo audiovisual apenas o investimento e aqui um parênteses sem dúvida nenhuma nós precisamos avançar na construção de uma rede pública de emissoras de rádio e televisão eu tenho acordo essa é uma luta histórica né do nosso movimento mas não só isso nós estamos falando aqui de regulação das plataformas digitais mas o Brasil não fez a sua tarefa de casa com relação a regulação dos meios de comunicação na perspectiva de dar pelo menos algum grau de republicanismo para os mecanismos de distribuição de novas outorgas de emissoras de rádio e televisão como o próprio Javier trouxe aqui de como a gente descriminaliza a atuação das emissoras de radiodifusão comunitárias no nosso país e estimula isso como uma ferramenta fundamental de produção de informação para a localidade nós precisamos existe uma pesquisa que mostra os vazios de notícias existentes existentes no país há municípios e municípios e municípios brasileiros que não possuem comunicação sobre a sua realidade local que não tem uma emissora de rádio produzida na sua localidade então a tarefa de casa com o fomento a regulação dos meios de comunicação hegemônicos digamos assim da fase analógica ela não foi feita e agora a gente tem que olhar para esta etapa histórica que não está encerrada né mas também dá conta da lição de casa de fazer a regulação das plataformas digitais e do ambiente digital de uma maneira que a gente empodere o estado então é claro a gente precisa investir precisa permitir que inclusive outros atores econômicos e sociais possam ter espaços né de produção de conteúdo de disseminação de informação nos meios hegemônicos de comunicação com emissoras de rádio e televisão né diversificando dando mais pluralidade e diversidade agora tudo isso sozinho não resolve o problema porque nós estamos exatamente nesse ambiente digamos assim aonde existe um ecossistema de fruição da informação que se retroalimenta né e que alimenta a fratura dessas construções das bolhas o que que é a emissora Jovem Pan né é uma emissora que se alinhou a visões da extrema direita e que é mais uma plataforma para disseminar os conteúdos de engajamento produzidos no ambiente das redes sociais claro que não é tão simplista assim da maneira que eu estou falando aqui rapidamente mas é um ecossistema e aí como a gente fazer então aí tem uma outra dimensão Javier que é também relacionado a regulação que é a regulação das plataformas de streaming que hoje é estão totalmente desregulamentadas né nós avançamos no Brasil com a regulação do ambiente do que a gente chamava da comunicação do acesso condicionado que eram né as emissoras de cabos as plataformas como HBO a gente criou produtos né a lei do acesso condicionado criamos cotas para conteúdos nacionais agora nos streamings a gente não tem né quer dizer a tela de abertura a recomendação de conteúdos não tem nenhuma obrigação da exibição de conteúdos nacionais por exemplo e nessas plataformas de conteúdo estão proliferando conteúdos de caráter religioso de caráter evangélico e que tem na sua gênese uma visão conservadora e orientada de mundo e nisso eu concordo muito com a Letícia nós precisamos olhar esse ambiente como uma oportunidade de fazer uma disputa de ideias no setor religioso no setor evangélico mas também no setor católico em outros segmentos né e a gente não olha para esse público né então assim nós precisamos também pensar em espaços de regulação mas nós também precisamos pensar em outras políticas públicas o João já saiu né ele não está mais aqui conosco eu acho mas no segundo governo Lula ele esteve no governo no Ministério da Cultura e ali a gente discutia o desenvolvimento de uma plataforma nacional para a exibição de conteúdos de audiovisual nacionais que fossem embarcados de forma é by designer por padrão nas 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 nos aparelhos de televisão como uma plataforma nacional para a fruição do conteúdo nacional não tem nada que nos impeça de fazer isso essa é uma política concluindo aqui Aldo que pode estimular inclusive um outro tipo de produção e de distribuição de arte e conteúdo nacional então assim acho que há muitas coisas que a gente precisa fazer também no campo da universalização do acesso à internet no campo de como a gente traz as pessoas para a internet mas não basta trazer as pessoas para a internet para elas se alimentarem desse ecossistema que está gerando uma fratura e é onde a gente tem baixa capacidade ainda de enfrentamento por uma série de questões porque nós não temos os mesmos recursos econômicos que a direita para impulsionar conteúdo porque há um vício do algoritmo que não nos favorece então assim nós temos que pensar alternativas fora dos paradigmas atuais mas principalmente precisamos pensar alternativas de como nos comunicarmos diretamente com a sociedade através das organizações do movimento social sem a mediação dessas plataformas é claro que isso é uma parte do problema eu não estou dizendo que a gente não deva usar as plataformas mas a gente precisa também buscar outras formas de organização sensibilização e realização do debate da política concreta diretamente com as pessoas e acho que esses exemplos das caravanas das bienais desse trabalho que o MST faz concreto na comunidade são coisas que nós precisamos perseguir mais enquanto estruturas políticas de esquerda no nosso país então queria agradecer mais uma vez Aldo a oportunidade e fico aí à disposição para a gente continuar em outros momentos esse diálogo obrigado Obrigado Renata uma importante contribuição que você deu ao debate agora eu passo a palavra para a professora Letícia Cesarino Obrigada Aldo também vou ser breve dentro do que foi trazido pelos colegas agradeço muito os comentários eu vou destacar três pontos que eu acho que para mim são mais importantes a questão das rádios comunitárias indica um elemento que é extremamente importante central que a Renata até sinalizou na fala dela também que é a questão da capilaridade ou da capilarização se a gente for ver o modo como a extrema direita ganha tração em diferentes segmentos de público não é só porque ela está falando de coisas grandes coisas macro porque ela fala com uma linguagem que é do cotidiano que é do pequeno ali do comezinho que é da vida diária que às vezes até envolve sei lá informações de utilidade pública de relevância local de relevância do território o caso das cidades pequenas das cidades do interior das igrejas são segmentos pequenos digamos assim que complementam essas narrativas maiores ou que filtram essas narrativas maiores para as pessoas porque é isso a internet é segmentada então o mesmo Bolsonaro ele aparecia de forma diferente segmentada para diferentes segmentos que aderiram à extrema direita então ocupar esses meios de capilarização são muito centrais e as redes comunitárias realmente são um meio que poderia de fato estar bem mais ocupado digamos assim pela política pública inclusive e é um meio que chega nas pessoas porque dá para ouvir inclusive muitas vezes pela própria internet pelo próprio celular então tem uma multimodalidade aí que pode ser bastante interessante um segundo ponto é a questão do MST é o exemplo que foi dado a pergunta do Javier sobre as políticas de cultura das organizações sindicais movimentos sociais etc eu não vou sugerir nada porque eu não venho desse universo então seria até um pouco leviana de estar propondo coisas não conheço bem o suficiente o que eu gostaria uma mensagem que eu gostaria de passar que é algo mais geral que para mim como professora universitária foi um processo bastante importante é desapegar do lugar de centro do lugar de vanguarda porque no caso da universidade por exemplo isso vale para os sindicatos isso vale para o movimento social organizado também a gente até relativamente pouco tempo atrás se colocava muito confortavelmente nesse lugar do mediador central da política do mediador central do conhecimento hoje em dia não é mais assim e por mais que a gente desgoste dessa realidade essa é a realidade que está dada a gente faz história mas não nas condições que nós próprios escolhemos então a gente tem que entender que tem toda uma riqueza de novas lideranças de novos mediadores da política do conhecimento geralmente de gerações da linha para baixo que é o millennials para baixo geração Z também etc tem uma outra visão do socialismo tem uma outra visão que não é completamente antagônica de uma geração da nossa geração mas que é diferente e a gente tem que aceitar que é assim eu vejo os meus alunos eu não concordo com tudo eu acho que insistir em certas pautas pode ser um erro mas assim tem coisas que escapam do nosso controle então às vezes acho que a gente tensiona demais algo que poderia ser uma colaboração uma articulação então vamos ouvi-las vamos trazer vamos acolher essas novas formas de política de fazer política de esquerda também que eu acho que isso só ganha isso só fortalece ou seja não vamos atrapalhar digamos assim vamos deixar essa espontaneidade vir porque a extrema direita ela ganha muito da espontaneidade das pessoas que elas por conta própria dentro da sua vocação dentro do seu interesse do seu talento estava ali fazendo campanha para o Bolsonaro do jeito dela então não essa coisa de cima para baixo tem que fazer assim não isso aí não está certo essa pauta é ruim não necessariamente é o melhor caminho tem que equilibrar isso com estar ouvindo essas novas emergências que nem sempre é fácil para a gente que já é de uma idade um pouco mais de uma geração um pouco anterior mas eu já estou convencida que esse é o caminho a gente tem que desapegar desse lugar de centro e aprender a dividir a luta política com esses novos atores são eles que vão ser esses influenciadores em boa parte esses intermediários que vão estar competindo com a extrema direita nessas novas camadas de recrutamento a gente precisa deles a gente tem que somar e aí o último ponto com relação a essa questão da infraestrutura material bem rápido que o neoliberalismo a Renata também trouxe a minha visão é muito assim de que a infraestrutura material do capitalismo hoje ela é digital é o ritmo do digital é a lógica da digitalização que ditam também a própria economia a questão da financiarização a questão do mercado de trabalho então a gente está pensando o digital e a relação do digital com a política também não é algo setorializado incidental a gente está falando de economia política também quando a gente fala de plataformas quando a gente fala de internet como a Renata trouxe bem aqui com o livro do Chinich e outras análises mais recentes que tem sido feitas também e o fato da extrema direita ganhar na minha visão na minha leitura tanta atração é porque ela ocupa espaços ela mistifica boa parte das contradições do próprio estágio atual do capitalismo pós 2008 ela é uma super estrutura entre aspas muito adequada para esse tipo de infraestrutura material que tem a ver com várias coisas mas tem muito a ver com a questão tecnológica e a tecnologização a digitalização do próprio capitalismo então as duas coisas estão interconectadas eu acho que a gente tem que ver essa questão da infraestrutura material e eu acho que a filosofia do Marx continua super válida mas cada período histórico tem a sua formatação disso então a formatação disso hoje é algo que eu acho bastante importante a gente estar olhando também obrigado muito obrigado professora Letícia deu uma importante contribuição vamos caminhando para terminar essa nossa mesa eu considero que fizemos um debate extremamente rico eu acho que a cresce incorpora elementos importantes para entender o estágio da luta ideológica da guerra cultural hoje em dia eu queria pontuar duas questões antes de terminar tem um autor que eu cito nesse livro que foi dito aqui pelo Bertolino que é professor João César de Castro Rocha esse foi o primeiro homem de esquerda que escreveu sobre a guerra cultural o livro que ele escreveu chama Guerra Cultural e Retórica do Ódio e ele é coautor desse livro que eu organizei Reconstruir a Democracia e ele faz uma formulação que eu acho que é muito interessante por isso eu queria trazer de forma sumária aqui ele procura caracterizar a guerra cultural no Brasil ele analisa a guerra cultural a nível internacional mas procura digamos assim caracterizar os elementos fundamentais da guerra cultural no Brasil ele levanta três elementos primeiro a lei de segurança nacional a lei de segurança nacional traz à tona a ideia do inimigo interno o inimigo interno tem que ser destruído esse é um componente fundamental na guerra cultural outro elemento chamado Orville Orville é livro de trás para frente esse texto que tem quase mil páginas ele foi organizado no fim da ditadura militar quer dizer e os militares que iam divulgá-lo na época o presidente Sarney não admitiu mas as academias militares continuaram utilizando qual a essência do chamado Orville a essência é tentar contar falsamente a história brasileira dizendo que os comunistas e aí o conceito de comunista inclui todo mundo comunista socialista social-democrata esquerda da igreja enfim todo mundo Lula etc e a ideia é de que os comunistas tentaram poder tomar o poder através das armas e foram derrotados inúmeras vezes e chegaram à conclusão que o caminho era exatamente conquistar as universidades conquistar a mente das pessoas então eles levantam que os militares ganharam nas armas e perderam nos livros e esse é um elemento importante do início da guerra cultural no Brasil e a terceira questão é o papel do Olavo Carvalho Olavo Carvalho ele atuou durante 20 anos veiculando a plataforma de extrema direita negacionista extremamente reacionária o problema do anticomunismo a questão da pauta de costumes a vertente religiosa e tudo isso foi subestimado na verdade ele é meio histriônico e na verdade foi subestimado escreveu vários livros e ficou deitou e rolou durante muito tempo e aí além de veicular essas ideias criou mecanismos criou uma questão que se chama a midiosfera bolsonarista esses instrumentos poderosos de transmitir esse conteúdo então eu queria pontuar e uma outra questão para finalizar que foi dito aqui que a fase atual da acumulação capitalista se concentrou nos dados é uma coisa completamente nova tanto assim que no passado as maiores empresas capitalistas eram a Boig era a GM era enfim essas grandes empresas do setor produtivo hoje são as grandes big techs só para vocês terem uma ideia a maior delas que é exatamente são as cinco maiores a Apple a Apple tem um valor de quase um trilhão de dólares essas empresas industriais valem em torno de 250 300 milhões de dólares então a Apple vale três vezes mais do que uma outra empresa do setor industrial mas a Apple Microsoft em Tim todas essas empresas e o poderio das big techs é que impediu a aprovação está impedindo a aprovação do PL 2630 o PL exatamente que o Orlando é o relator então eu acho que nessa questão da luta ideológica foi dita aqui evidentemente é uma concordância plena quer dizer a regulação das big techs é um problema fundamental o governo joga papel mas eu acho que é importante nós temos clareza que o movimento social as entidades sociais tem que perceber a importante estratégica hoje um elemento fundamental que digamos assim de desestruturação de combate de colocar em risco a democracia é exatamente a questão da luta ideológica da guerra cultural e o papel das big techs portanto eu acho que uma campanha maciça de apoio a esse projeto é importante ontem eu participei na conferência nacional dos advogados em Belo Horizonte teve 12 mil inscritos tiveram lá em torno de 20 mil pessoas eu dirigi um painel ligado a essa questão da luta ideológica e propus que a OAB se manifestasse a favor da aprovação do PL 2630 eu acho que esse movimento tem que ser feito pelas diversas entidades vamos finalizando informando que teremos a próxima mesa as 14 horas dirigidas pelo combativo sindicalista Nivaldo Santana a mesa de respeito a construção da base parlamentar e o balanço da agência da agenda do Congresso Nacional e terminando enfim eu quero pedir a todos presentes que assinem a lista de presentes está terminado todos aqui em torno das 14 horas Aplausos Aplausos Obrigado. Obrigado.